Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Villera e está começando mais um Inteligência Limitada. O programa uma delimitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala. Você me traga pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais amorosa do que a minha, do que a sua, Paquito. Você não sabe o que é amor. É verdade. Você é um cara que não tem amor. Eu sou um cara frio e calculista. Exato. Qual é a coisa que você mais ama? Coisa. Não pessoas, coisa. Coisa? É, que você é mais apegado a objetos. Cara, provavelmente o meu baixo. Se eu for lá e pegar seu baixo, você vai ficar chateado. Não, se eu for lá pegar meu baixo... Você sabe onde eu quero chegar. E sua mãe? Eu acho que eu fico mais bravo se eu pegar o baixo. Eu sabia. Tá bom. Então, entre sua mãe e seu baixo... O baixo. Tá bom. Definitivamente. Você teve ideia do que você falou? Tem, tem. Teve convidado aqui... Eu sei, eu sei. Paquito, como vai ser a participação do pessoal nessa live? Como vai ser? Galera, é o seguinte. As regras estão fixadas aí no nosso chat. Você pode participar dessa live maravilhosa, mandando seu superchat para a gente com a sua pergunta ou seu comentário, que a gente vai ler aqui no final. Lembrando que a gente lê aí as melhores das melhores perguntas ou comentários. É, às vezes o pessoal pergunta alguma coisa que a gente acabou de falar. Exato. Então, presta atenção no papo aí. Às vezes... Ó, você quer perguntar alguma coisa e está em dúvida se já foi falado aqui, pergunta aí no chat que a galera te responde. Tipo, ah, ela já falou de tal coisa? Aí a galera vai te responder aí, já falou e tal. Exato. Então, capricha aí nas perguntas, fechou? Tá bom. Carol... Pode chamar de Carol. Pode me chamar de Carol. Carol, eu tenho um grande defeito aqui. O Paquito vai falar para mim que eu tenho vergonha. Eu sou... Você é safado e interesseiro. Exato. Eu sou interesseiro. Em vez de dar presente para os meus convidados, eu peço presentes para colocar no meu cenário, Carol. Você trouxe meu presente? Eu trouxe. Obrigado por ter vindo. Eu é quem agradeço a oportunidade. Qual que é o presente? Assim... Tem uma história? Tem uma história. Eu confesso que eu tive muita dificuldade. É? Até ontem à noite, a hora de eu dormir quase meia-noite, eu estava sofrendo com essa história. Nossa, eu não queria. É, não. Porque eu não tinha ideia, né? Não tem... Mas você não é o acumulador. Você não fica... Não, exatamente por esse motivo. Você joga fora mesmo. É, dou, jogo fora. Você vê, eu tenho um problema aqui, né? É, eu acho. Eu vi. Antes de você chegar, eu estava dando uma analisada. Mas eu acho que as pessoas são mais exóticas e, assim, eu não tive tanta criatividade. Tá. Então eu trouxe aqui uma naninha. Ah. Que bonitinho. Que era dos meus filhos. Que bonitinho. Afinal, meu assunto é filho, filha. Não seja o melhor. Mas o meu assunto... Olha que bonitinho. O meu presente é uma naninha, já que eu não tenho... Não terei mais filhos. Meu marido fez vasectomia. É. Os meus filhos já cresceram e já desapegaram da naninha. Mas ele não congelou. Não. Porque eu fiz uma cirurgia que não é essa, que eu tive que congelar. Não, a gente já teve os dois. É. Já está tudo bem. Tá. E esse daqui, eu posso colocar aqui no cenário, então. Pode. Posso. E meu filho já passou da idade também, ele tem a naninha. Então, os meus também, aí eu desapeguei. É. Que faça uma... Numa, né? Porque meu filho tem seis anos e ele tem o nana dele. Não é isso daqui. É uma cobertinha nojenta lá que ele não larga de jeito... Sim. Você sabe o que é isso, né? Encardida. Encardida. Vai lavar, ele fica lá esperando secar, pegar úmida, mas... Aí você reza, não pode lavar nunca no inverno. Nunca. Mas aí minha mãe falou que eu era assim também, sabia? Eu tinha uma que foi despedaçando e eu... E ela fala uma coisa que tem que acreditar, mas ela fala que eu colocava na geladeira pra ele ficar geladinho e eu ficava passando no rosto, assim. E eu não lembro disso. Os meus filhos não tiveram esse... Não tiveram? Sim. A minha filha ainda teve mais com o naninha, mas o Miguel não teve. A Maria Fernanda mais. Mas eles são viciados em chupetas. Os meus filhos seguram cinco chupetas, assim. Sério? E vão trocando uma pela outra, assim. De formato diferente ou não? É, cada um... Porque perde chupeta é igual água, né? Cai no chão, pega. Cai, perde, eu vou pra algum lugar e perde, aí cada hora é uma chupeta. A minha filha já tirou da boca do cachorro e colocou. Já foi desde a mais cara, hoje a gente já tá na... Aqui tiver... Aqui tiver, coloca. Aqui vai. Carol, você além de ser uma mãe símbolo, eu queria saber como foi você filha, né? Como foi tua infância? Onde você nasceu? Como que era a tua vida na infância? Qual é a memória mais antiga que você tem? Olha, eu sou da Zona Norte, de São Paulo. Eu sempre fui mais do time dos meninos, assim, sabe? Eu gostava de fazer mais coisas. De ficar na rua, essas coisas? É. É mesmo? É, gostava de ficar na rua. Eu tenho dois irmãos mais velhos. Ah, faz e faz. Tem a ver, então. É, eu acho que isso tinha muito a ver. Óbvio, tinha minhas bonecas, minhas barbies e tudo mais. Mas a proporção da qual eu brincava disso era muito menor, da qual eu ajudava, era assistente da rabiola, meus irmãos faziam rabiola. Sério? Rabiola de jornal ou de saco de lixo? De saco de lixo, de saquinho. Eles faziam, passavam cerol? Passavam, passava cerol. Em volta do... Pegava dois postes e passava, e passava aquele... Isso, aí vinha passando, esquentava e queimava o fogão da minha mãe. Mas a gente tem uma diferença de uma década e igual, então? Mas eu tenho um irmão, meu irmão mais velho tem sete anos de diferença. Ah, então é da minha época, então. Carrinho de rolemã também, você brincava? Carrinho de rolemã, a gente empinava pipa, eu jogava bola. Bolinha de gude. Bolinha de gude. Chamava fubeca ou bolinha de gude? Era bolinha de gude. A gente fala fubeca. Eu sou mais nova. Eu sou do ABC, né? Ah, tá. Na porta do quarto da minha mãe, da casa que a gente morava, tem um buraco da bolinha de gude. Como assim? Porque eles jogavam, jogavam muito forte e a porta era de madeira, afundou a madeira. Caramba. Ele tá lá uma... E aquelas coisas de mãe da mula, arrebenta a correia, pega-pega. Tudo, tudo. Eu sou dessa aí. E aí eu jogava bola com o meu irmão do meio. Futebol? É. Sabe aquela bolinha da coca que era de espuma? Putz, não é da minha época, era uma bola que batia e ardia, não? Era uma fofinha. Não, era uma fofinha, assim, que tinha nessas promoções. E a gente jogava no corredor, aí quebrava o lustre, aí minha mãe ficava brava, essas coisas. Mas a gente jogava descalço, pelo menos. É, descalço, só que a gente dava as bicas um pra porta do outro, né? A gente tinha que fazer o gol na outra porta. Eu fazia isso no corredor, só que com que chute. Sabe o que é que chute? Sei. Aquele que deixava a marca preta do lado da parede. Preta do lado, que você amarrava no... Depende. Era dividido em duas, dois tipos de meninos. Na canela. Uns amarravam na canela e outros por baixo. Por baixo, exatamente. Que era quem jogava futebol. É, eu não sei que chute, tá? Eu também não cheguei nesse nível. Eu sou... Eu gosto desse... Mas eu tinha o meu lado... Tinha o seu lado feminino. Exato. Mas então você teve uma infância parecida com a minha, de periferia, brincar na rua... O tempo todo. Aí era descer de carrinho de rolemã, eu morava na rua que a gente morava, era uma ladeira. A gente arrebentava. Aí ficava um lá embaixo, aí você começava a descer, a hora que você tava no meio da ladeira, alguém falava pra você parar, aí você tinha que sair queimando a sola do tênis. Mas eu sou dessa época. Que legal. Não sou velha, mas sou dessa época. É, eu sou mais velha. Mas é uma fase legal. E você estudava perto, assim, de casa? Tipo, ia a pé pra escola, essas coisas? Não, eu estudava, eu pegava ônibus. Sério? É, aí eu... Porque meus pais trabalhavam, tinha loja, né? Eles faziam o quê? Meus pais têm comércio. Os dois? Loja de roupa. Minha mãe trabalhava na loja, né? Os dois tinham loja juntos. Ali do lado, no bairro do lado. Pertinho? É, bem pertinho. Dá pra ir a pé. Dava pra ir a pé. E hoje meu pai continua, meu pai tem comércio no Brás. E a minha mãe hoje é aposentada e feliz. E viajante. E viajante. E eu... Aí eu ia pra escola de ônibus. Mas eu era muito baixinha, eu tinha problema... Morria de medo de pegar o ônibus. E não ter a cordinha e o acento alto pra puxar. Porque eu tinha medo de ter que pedir pra alguém ou vergonha. Porque eu não alcançava. Mas comparativamente, se era mais baixa que as suas amigas, né? Eu sempre fui. Eu sempre fui o segundo na fila. Porque na minha época tinha aquela fila. Eu era a primeira, no máximo... No dos homens, né? É. No máximo eu era a segunda. Eu também. Você tem hoje quanto? Eu minto que tem um de 70. Mas na verdade tem um de 68, porque ninguém vai medir. Medir dois centímetros e fala, você tá mentindo. É, eu poderia ter um 55, mas eu tenho 53. Poderia não, você tem. Você tem. Ninguém vai medir. Não, eu tenho 53. Eu sou quase uma milhão. Caramba. Sou pequena. É. Mas pra mulher é menos pior, né? Coloca um saltão e tal. Aí a gente... Aí já se vira. Bota o croft e vai. E aí? Aí... E seus irmãos eram super protetores? Era aquela coisa de ciúmes? Os moleques ficavam mexendo e tal? Como que era? Ah, então... Eu tinha uma mais nova também. É, depois que eu fiquei adolescente... Tinha o ciúme. O meu irmão mais velho era mais ciumento que o meu irmão mais novo. Mas... Os caras chamando. Ah, cunhado... Ah, cunhado era fato, né? É lá no grupo deles, todo mundo fala isso. É o que a gente tava falando aqui. Ah, o seu cunhado, é. Mas eu... Mas de novinha era assim. Ou era eu e o do meio, eu e o mais velho. Ou era os dois contra mim. Era essa história. Mas vocês se tapeavam também? Porque aí o irmão briga muito, né? Tinha quantas TVs na sua casa? Na sala tinha uma só, certo? Certo. Essas, vocês brigavam também pela... Sim, óbvio que era mais gostosa. No sofá e quem chegasse primeiro era o dono do controle. A gente tinha a segunda, terça e quinta. Sabe aqueles negócios? Sim. Tinha horários assim. E era uma briga, né? Era uma briga. Não, nesse nível não tinha a data, mas quem chegasse primeiro, né? Tinha essa regra. Tinha. Chegou primeiro... Era o controle, era... Era dono do controle. E você ficava assim, mãe, ele me bateu, mãe, não sei o que... É, eu era um pouco terrível. Minha irmã fazia essas coisas. Porque às vezes eles eram mais velhos, né? Aí eu ficava com eles um pouco. Se meus pais precisassem sair. Aí eles ficavam lá maculmunados e me batiam. Aí eu chorava, chorava. Eu falava, meu, mas não tá fazendo sentido chorar. Aqui não tem ninguém pra me proteger. Exato, não adianta nada. Aí quando eu escutava o barulho do portão dos meus pais entrando, eu voltava a chorar de novo. Aí eu voltava a chorar porque aí minha mãe ia entrar e ia brigar e ia brigar com eles. Era isso. Como que eles chamam? Felipe, o meu irmão mais velho. Felipe! E o Leonardo, o meu irmão mais novo. Leonardo, o que vocês fizeram? Tinha Havaiana rolando? Tinha. Naquela época tinha, né? É, de jogo... Hoje que a gente não faz essas coisas. Minha mãe tinha uma mira na Havaiana, você podia correr, ela acertava. na curva. A minha mãe nunca foi... É assim, eu nunca apanhei, né? Não? É, a mulher não apanha. Eu não posso dizer do seu jeito. Eu era menino e eu... Porque... Diferente da nossa geração de hoje, né? É, não. Ninguém bate no filho, ninguém... E eu achava que eu ia bater. Eu falava assim, não, eu apanhei, é óbvio que se meu... Mas se meu irmão não tem... Eu acho que a minha mãe é uma geração mais de boa, né? Porque a gente era muito atentado, a gente faz... Cara, minha mãe era professora... É, eles não tem muito tempo de sair, de ir pra rua, de sumir, desaparecer. Exato, exato. A mãe desesperada, onde você tava? Não tinha celular. Não tinha celular, você sumia, sua mãe ficava desesperada. O que ia fazer? É verdade. Não, eu entendo, eu entendo, minha mãe. Só que ela fala que não me batia, sabe? É? É. Eu falo, não, filho, não era assim, Tamina. Quem bate, esquece. Quem apanha... Quem apanha, não, viu, mãe? É, exatamente. E o que você lembra de querer ser quando você era criança, assim? Você lembra? Ah, eu quero ser... Porque eu queria ser astronauta e jogar de futebol, entendeu? E depois eu vi que nenhuma das duas coisas eram pra mim. Eram atingíveis. É. Olha, o que eu queria era ser engenheira. Engenheira civil. Mas por que? Alguma influência? Ah, sei lá, gostava. Não, eu achava incrível. Eu gostava das coisas, eu gostava muito de conta matemática e tal. E sempre quis. Era boa em matemática? Era. Adorava a aula dobradinha. Inclusive, minha Projane, um beijo pra ela, que me ensinou muito. E eu... Putz. Aí eu fiquei pensando, nossa, quando eu fui me formar, né? Que eu fui pra faculdade. Aí eu falei, nossa, mas eu vou prestar engenharia, só tem homem. Aí daí não vai ter espaço pra mim. Aí eu vou ficar pé da vida. Então, acho que eu vou desistir. Aí, na verdade, eu não fiz nada a ver com o que eu gostaria ou com o que eu queria. Eu fiz administração e foi o que... Eu já era mãe, né? Administração normalmente é... É, pra quem não sabe o que eu vou fazer. Na dúvida faz, porque vai servir pra alguma coisa. Faz, porque você vai ser formado. E não, isso serve pra muita coisa, né? É, porque aí você pode direcionar, né? E você fez? Fiz administração. E aí, você fica grávida... Mas eu já era mãe. Ah, então, você fica grávida. Quando eu fui pra faculdade, é. Eu engravidei, eu tava no colégio. Terminando o terceiro... Na época era o colegial, né? Que não existe mais. Que a gente nem sabe como falar hoje. O que que é? Ensino médio agora? Ensino médio. É, na verdade, é o terceiro ano do ensino médio. Tá. Mas eles não falam mais o colegial, acho. O meu era aquele que era profissionalizante, sei lá, eu... Você fez escola profissional? É, tipo, é tech? Não, era o Pentágono e era publicidade, assim, era direcionado pra isso. O seu foi normal? Não, não, o meu foi normal. Hã? Técnico. É isso, técnico, exatamente, exatamente. Não, o meu foi terceiro colegial normal. E aí você fica grávida durante o terceiro? Durante o terceiro. Eu terminei a escola grávida. Tá. Porque eu engravidei, sei lá, agosto, lá pra agosto, setembro, acho que foi agosto, não sei. Então, fiz prova, tirei zero na prova. Pois. Por causa desse turbilhão de coisa, assim. E como foi pra você, assim, nessa época, tipo... Então, ninguém sabia, né? Ah, você não contou? Não sabia. Nessa época que eu ainda tava no colégio, assim, a minha mãe soube um pouquinho depois. Mas ninguém sabia. Então, veio a época de prova e era aquela situação na minha cabeça. Aí, eu comecei muito mal na escola, muito mal nas provas. A barriga ainda não tinha? Não, não tinha, e era uniforme largo, eu dormia a tarde inteira. Aquela escutada, você vai lá, volta pra... Estudava de manhã, voltava, almoçava, assistia a malhação, acordava na... Assistia, dormia na sessão da tarde, acordava na malhação. Então, eu tinha muito sono naquela época. Aí, uniforme largo. Então, as pessoas na escola não sabiam. Então, a diretora me chamou... Acho que eu tô com uma alergia aqui. A diretora me chamou pra perguntar o que que tava acontecendo, porque eu tava indo muito mal na escola, tirei zero. Tinha capacidade de tirar zero, né? Acho que foi a primeira vez na minha vida. É isso que eu ia falar. Mas você era boa aluna e de repente... Não, era. Era na média, como diz a minha mãe. Sim, mas caiu a tensão e tudo? Começou a faltar? Não, não faltei, mas eu... Não conseguia acompanhar. Não conseguia prestar atenção. Era por causa da cabeça. É, por causa da cabeça. É? Por causa da cabeça. Mas você já tinha contado pros seus pais nessa época? Não, contei pra minha mãe um pouquinho depois do que eu descobri, assim. É? É, foi um... Na verdade, ela meio que começou a desconfiar já. É? É, porque... É mãe que sabe, né? É, mãe. E aí, como foi? Porque é barra, né? É, eu? Hoje, talvez seja menos... Mais anos 80, né? Não. Não? Não, 2000. 2000. Ah, 2000. É, ela nasceu em 2002. Verdade, verdade. Você nasceu em 80, nos anos 80. Eu nasci em 84. 84. E aí, mesmo assim foi... Ah, foi, né? Porque, pô... 17 anos, não tem uma estrutura, não tem vida. Você, de repente, passa de criança pra mãe e... É, não tem... De uma hora pra outra, né? Uma adolescente, mãe, jovem, sem preparo, sem nada. Aí foi mais difícil, assim. Foi mais difícil com a sua mãe ou com o seu pai? Ah, foi mais difícil com os dois. Ah, né? É, acho que pra todo mundo na minha casa. Pelo fato de estar grávida, pelo fato de ser nova, pelos... Eu fiz 18 anos, ela nasceu 13 dias depois. É. Então, assim, a minha gravidez inteira foi menor de idade. Exato. Porque não... Mas aí, depois, eu tava lá, eu continuei na casa da minha mãe, aí depois... Não, depois... Aí muda tudo. A criança em casa, e eles... Meus pais ainda eram mais jovens, né? Há 20 anos atrás. Então, você... Pô, minha mãe tem 73? 53 anos. Caramba. E na época... Estou no pique total. Mas na época, teve aquela conversa de... Ei, vão casar? Não vão casar? Como que foi esse papo de tomar a decisão, né? Então, a gente... Surgiu o assunto, realmente, de... A gente... O que que vai fazer, né? O pai dele ainda foi com a gente. A gente foi ver uns lugares pra morar, tal. Mas não deu certo. A gente não achou nenhum lugar assim. Graças a Deus, não deu certo. Chegaram a pensar, então. Vamos morar junto. Sim, pensamos, mas foi uma ideia que... Ela surgiu rápido, e ela foi embora rápido. Mas o problema foi financeiro, tipo... Ou foi de... Não, não vai dar certo isso? Não. Não. É... Acho que foi uma... Se nem sei te precisar, assim... Acho que não deu certo as opções que a gente foi ver. E acabou... E acabou... Continuei na minha mãe, ali, continuou fluindo. Era mais fácil pra cuidar, pra ajudar. E com 11 meses, a gente não tava mais junto. Então, foi a melhor decisão... 11 meses. É... Ela tinha 11 meses, é. É, tá. Entendi. E foi tranquilo isso pra você? Foi! Foi super tranquilo, assim. Eu já tava muito adaptada com a vida de mãe. Porque, assim, eu... Depois que eu engravidei, eu falei... Pô, foi muito difícil. Eu tenho 17 anos, não é o que eu vou fazer agora? E foi uma gravidez tranquila, assim? Foi, super tranquila. E, assim, qual que é a opção agora? Ser mãe? Então, agora eu sou mãe. Tá. Então, agora eu vou ser mãe de verdade. Então, nasceu uma filha, nasceu uma mãe. E aí, eu fui mãe de verdade, o tempo todo. Óbvio, como eu já falei, a minha mãe me deu todo suporte. Eu tava na casa dela, me ajudou muito. Mas tudo era eu. Mudou a sua cabeça, sim. Mudou a minha cabeça, mudou a minha vida. É, porque eu vejo, eu vi pela minha mulher, a mulher, a partir do momento que descobre que tá grávida, né? Diferente do homem, que é quando nasce só que você cai a ficha. Exato. A mulher já vira mãe na gravidez, né? Já muda a responsabilidade. É muito incrível isso, né? E, assim, na época, eu ainda era muito jovem. Eu tinha uma vida pela frente, óbvio que separada, e como eu tinha a facilidade da minha mãe tá ali, tá na casa da minha mãe, a minha mãe me ajuda muito, óbvio que algumas coisas ainda, se eu precisasse sair com as minhas amigas, eu tinha esse suporte, né? E diferente de quando você tá casado, que aí quando você tá casado, sua vida muda. Verdade. Hoje, a vida que eu levo com os meus filhos, de mãe, eu fui mãe mais velha, né? Mais de 30 anos. Então, é diferente daquela época, de quando eu tinha 18. Claro. Entendeu? A minha cabeça, a minha... Eu precisava sair pra... Nem trabalhava. Trabalhava fora. E... Eu só estudava na época. Só estudava. Mas, então, mas aí você vai pra faculdade... Quanto tempo? Não, quando eu fui pra faculdade, eu já tinha 20... Ah, tá. 21, 20 anos, 21 anos. Entendi. E aí eu arrumei um emprego, exatamente o dia que ela fez, 6 meses. Ah, é? Do quê? De emprego do quê? Eu trabalhava num escritório de... Era na administração, assim, do escritório, que era de... Essas coisas que vendia portaria, sabe? Portaria? É, portaria de condomínio. Ah, sei, sei, sei. É... Era isso de... Como chama essas empresas que eu não sei? Putz... É isso aí. Tipo, não vou falar o nome das empresas aqui, mas é isso. Tá. Aquela que fica na portaria do prédio, da limpeza, o porteiro, o Honda, isso aí. A empresa fazia isso. É, eu também não sei o nome disso daí. Como chama? Como chama? É uma empresa de... De... Terceirização do serviço. Exato. Não é... Mas não era isso. Era isso que eu ia falar. Não ia falar isso. É uma terceirizada. É. Isso. É isso. É isso. Era isso que eu ia falar. Inclusive. Não ia nada, cara. Eu te ajudei, velho. É. E aí... Mas aí, você trabalhando com a filha e tranquilo. É. E aí, pra mim, trabalhar. Tá na casa da minha mãe. A minha mãe, na época, tinha funcionário em casa. Então, era uma vida muito tranquila. Diferente de quando... Ah, nossa, quem vai ficar com a criança hoje? Como é que eu vou sair pra trabalhar? Sabe trabalhar? Leva pra escola. Logo cedo. Então, naquela época... Então, meio que você se acostumou com essa rotina tranquila, assim. E aí, pra mim, era bem tranquilo. Maravilhoso. E tava ali naquele hall familiar, com a minha filha, com uma estrutura pronta, tava 100% todo mundo ideal. E aí, teve essa negociação de quando que pega o filho, quando o pai... Normalmente, era de 15 em 15 dias. É. A não ser que a nossa negociação era... Por exemplo, a semana que vem, eu fiquei com ela esse final de semana. Tá. A semana que vem, era aniversário da minha mãe. Aí seria o aniversário... Aí troca. Aí vamos. Eu fico com ela dois finais de semana, você fica com ela dois finais de semana. Era essas as negociações que a gente fazia. E eu ouvi você dizer que era tranquilo também, né? Ela não chorava, né? Assim... Não, era tranquilo, assim. É o que eu... Eu até vim escutando ontem, quando eu vim pra cá, a minha entrevista com o Beto. Assim, e eu não sei o que as pessoas pensam, né? Porque hoje as pessoas comentam bastante. Hoje tem... Diferente daquela época... Tem rede social muito mais ativa. Muito mais ativa. Não tinha essa época. No máximo era o quê? Um Orkut? Sei lá. O que tinha naquela época? É. E depois um Facebook. Facebook no começo, né? É. E assim... Qual parte que eu não prestei atenção? Não sei. Essa é a questão. É a questão que... Será que... Tem sinais que você... Então, mas eu não te... Todo mundo fala que não tem. Não tem. Muitos têm. Óbvio que muitos têm. É, quando é alguma coisa muito gritante. Às vezes não é. Nem sempre é. Não é que nem filme, né? Que você vê e fala que a pessoa é estranha. Talvez... Não sei. Então, e aí você confia, porque a família dela é a outra família dela. É. Entendeu? É a mesma coisa hoje. Existe a minha família. Minha mãe, meu pai, meus irmãos, meus cunhados, meus sobrinhos. Existe a família do meu marido. Que ela teria que conviver também. Minha sogra, meu sogro, meus cunhados, meus outros sobrinhos. Que quando você está junto, existe uma convivência natural. Claro. E por que não uma convivência natural? Pacífica, né? Quando você é um casal separado. Porque é o melhor dos mundos. Para todo mundo. Para a criança. Para os pais. Está provado que você privar a criança do pai, né? Claro que nesse caso a gente não tem como saber. Mas é o melhor cenário que você estava tentando fazer ela ter uma infância legal. Legal, né? E assim, eu tenho muito esse pensamento assim. Eu posso achar o pai, ou as pessoas podem achar o pai dos filhos, o merda. Você não precisa deixar de achar ele isso. Ele pode ser. Mas para a criança, você não precisa mostrar para a criança que ele é. Só para essa carga, é. Que ele é. Se ele for mesmo, ela vai descobrir. Exato. Quando ela crescer, ela vai descobrir. Só que hoje ela precisa ter essa experiência. Óbvio que você não vai querer ter uma experiência. Ah, então vai lá para a casa do seu pai para se apanhar. Ah, não. Sim. Vai lá para a casa do seu pai ser maltratado. São coisas distintas. As pessoas precisam saber dividir essas coisas distintas, entendeu? E você conversa. Como foi lá? Você faz perguntas. Faz ou escreve. Como foi? O que você fez? Onde você foi? Com quem você conviveu? A gente vê tanta atrocidade aí hoje. E assim, óbvio, parece que o mundo está mais do lado avesso. Eu não sei o que está acontecendo com as pessoas. Eu acho que ele está mais áspero. O que está acontecendo? Você consegue me explicar? Ah, a gente já fez vários programas sobre isso. Eu tenho algumas... Me fala o que você já escutou. Eu acho que uma das coisas é o lance das redes sociais. Isso é claro. A ansiedade, essa busca por fama, por dinheiro. As pessoas perdendo o propósito de vida que a gente tinha nessa vida que a gente está falando. Uma vida mais simples de você brincar na rua, de você chegar à noite. Eu tinha com meus pais da gente almoçar junto, jantar junto. Sim, jantar junto. Essas coisas. E aí, como foi? Essa troca. Cada um com seu lugar na mesa. Exato. Não pega o bife do seu pai. Sabe essas coisas? Lava a louça junto. Não, mas mãe... Vai, lava a louça. Tipo, você não discutia com a tua mãe. Você não discutia com o seu pai. Você respeitava a professora. E eu vejo que vai quebrando esses ciclos. Tipo, o professor chama a atenção do filho. Em vez da mãe ou do pai brigar com a criança e fala que você está errado, vai brigar com o professor. Com o professor. Então, as crianças... Mas a questão não é brigar com o professor. A questão é que ele vai lá agredir o professor. Então, se o seu pai está indo lá bater no professor, por que você não pode fazer? É, por que você não vai respeitar? Então, eu vejo assim, o problema sempre é do outro. E as pessoas não querem assumir que a responsabilidade é de você. De você ser uma boa pessoa. De tratar bem seu filho, tratar bem o amigo e tal. Falar, não, é assim, ninguém me dá nada. Parece que as pessoas acham que o mundo deve as coisas pra ela. Então, mas essa é uma reflexão que eu faço todos os dias. O que está acontecendo? Na pandemia, você não achou que na pandemia as pessoas... Agora, todo mundo vai se unir, vamos ser... Vamos ser seres humanos ou melhor. Não, as pessoas ficaram piores. Mostrou pior das pessoas. Que elas saíram da clausura, parece que... Desesperadas. Porque a gente tem o teu caso, que é uma coisa horrenda, assim. E a gente vê isso como... Na porcentagem, assim, era uma coisa mínima. Mas a impressão que dá é que está aumentando isso. Eu não sei se é uma impressão, porque é mais divulgado. Sim. E sempre foi assim. Eu não sei o que você tem de sentimento. Sempre foi assim, a gente só não sabia. Ontem, a gente estava numa reunião na minha casa com umas amigas. E aí? E a gente estava falando sobre isso. Acontecia mais feminicídio? É. Ou não acontecia e agora acontece muito? Acontecia. Acontece muito porque é divulgado? Ou a mulher não tinha coragem? Não tinha coragem, exatamente. Ou não tinha o apoio que tem hoje, ou não tinha o... Você chegou a alguma conclusão? O que sempre teve, isso a gente sabe. Não, sempre teve, isso é fato. Talvez as mulheres se recolhessem mais. Não, com certeza. Porque antigamente era muito de as mulheres mais velhas. Eu digo até a geração da minha avó, sei lá, nem minha mãe. As mulheres mais velhas tinham o casamento, o casamento que você precisa manter, o marido tinha... Tem a honra do marido. É, exato. Tinha essa história. Acho que hoje, óbvio que não existe. Mudou, graças a Deus. Mas essa possessividade que existe das pessoas, esse sentimento pelo filho, pela mulher, se você não ficar comigo, você não vai ficar com ninguém, pá, te matei. Aí eu vou matar... Ah, pra te fazer sofrer, eu vou matar o meu filho. Eu vou matar o meu filho pra fazer você sofrer. Então, eu também já chego à conclusão assim, eu acho que é um pouco de falta de fé. Isso, certeza. É falta de Deus, eu não tô falando de religião. Não, não, do espiritual, do sobrenatural, de você acreditar que isso daqui é passageiro, isso não tem o valor que tem das coisas sobrenaturais, eu acredito nisso. Que esse vazio, essa lacuna que todo mundo tem, as pessoas preenchem com likes, preenchem com bebida, com droga, com violência e o vazio continua. Continua. Tem uma pesquisa que é muito reveladora. As pessoas que são tristes, ganham na loteria. Passa um tempo que elas estão felizes, elas voltam a ser tristes. A pessoa que era feliz antes de ganhar na loteria, ela ganha na loteria, ela vai continuar feliz. Vai continuar. O dinheiro não mudou nada. Só foi um tempo que ela gastou aquele dinheiro, teve aquela felicidade. Então, assim, as pessoas estão procurando felicidade nos lugares que não tem. E achando... E eu acho que a rede social tá piorando muito. Claro, porque mostra uma vida editada. Por que que essa pessoa tem isso? Olha só. É viagens, é não sei o que, e ela não sabe... E por que que eu não saio aqui da periferia? Teve alguém que falou aqui, Paquito, não sei qual live que foi, que uma influencer, alguém famoso, falou que reeditou todas as legendas das fotos dela. Todas as fotos que ela tava feliz, e tinha uma legenda bonitinha, ela foi lá e falou nesse dia eu tava com depressão, tinha acabado de brigar com meu namorado, não sei o quê. Aí tava na praia. Esse dia eu estava, nem sei o quê, porque tinha bebido tanto. E ela falou a real de todas as fotos que estavam acontecendo, porque é assim, né? É um trecho da Bíblia e uma imagem bonita e... E hoje, e a pessoa que viu aquelas fotos bonitas, aquele corpo perfeito... Compara com a vida. Aí você fala assim, nossa, eu sou um lixo, não sei ninguém, eu nunca vou chegar nesse status. E isso... Mas você falou tudo, ó. Ó, você falou isso. Aí a pessoa sente isso, ela fala, se eu não tenho, a outra pessoa não pode ter. Você entendeu? Sim. Quer dizer, a pessoa que não lida com isso, a gente tá falando, claro. Sim, óbvio. Não. É isso, eu não tenho? Por que que essa pessoa tem? Por que que não sei o quê? Por que que não sei... Ela não aceita a vida que ela tem, achando que a vida de todo mundo é melhor. Que é melhor. A vida do vizinho é muito melhor. Ah, minha vizinha é rica, a vida dela é maravilhosa. Só que você dá a porta pra dentro, você não sabe se ela tá apanhando. Ou se a saúde dela tá boa. Você não sabe. É. Eu vou pegar uma bala. Mas essa bala gruda na boca. Gruda, gruda. O pessoal acha que ela é só do cenário. Ô, Fabi, eu queria mais um... Não, eu já comi antes. Ah, já comi? Você quer um refri, um café? Não, um café não. Mas eu acho que a gente, o que a gente tá falando, fala um pouco desse problema. Claro que não é tudo, tem casos e casos, mas eu acho que essa busca... Ah, e uma outra coisa que eu ia falar, a felicidade, o pessoal acha que é um lugar que você chega e fica pra sempre. Ah, eu tô buscando a felicidade como se fosse um lugar a se atingir e o pessoal entende O que é a felicidade? É, e ela construiu... É, o que que é a felicidade? Ser feliz pra mim pode ser sentar aqui no chão e rolar com os meus filhos. Ser feliz pra você é ter o seu programa, realizar o seu sonho e ter o seu programa. Não é a felicidade daquele cara do Instagram, entendeu? Que é a minha felicidade. Exato. E aí você busca e... Aí vamos lá, você tem um problema com alguém na família. Deus livre, seu pai tá doente. Tá, e tá mesmo. Por exemplo, meu pai tá com... descobriu que tá com mal de Parkinson lá e tal. Isso estamos tratando. Então, mas assim, a pessoa vê você aqui conversando, fazendo uma piada, ela não sabe quando você sobe pra sua casa o que que tá rolando. Que você continua... que você tá chateado porque seu pai tá desse jeito. Ah, já fiz vários programas aqui que eu tava péssimo chorando lá, vocês falaram, eu vou lá e aqui o trabalho te renova e tal e não sei o que. Mas a pessoa não sabe. Não sabe. E as pessoas precisam realmente parar com essa ansiedade de eu preciso seguir sua vida, eu preciso seguir o que você faz, seguir o que... A fofoca do dia, né? A fofoca do dia, o que os grandes influenciadores... Eu acho que eles estão aí por um propósito, é um trabalho. Mas é um cuidado que muitos têm e muitos não têm. O exemplo, Larissa Manoela, aí todo mundo, o assunto era Larissa Manoela, todo mundo se metendo na vida, opinando, ela tá certa, não, os pais estão certo. Você não sabe, você nunca vai saber, por mais que ela tenha falado. E o que vai mudar a sua vida? O que que vai mudar a sua vida, entendeu? A mulher ganhou dois milhões de seguidores em não sei quanto tempo, só pra pessoa ir lá e saber em tempo real o que que aconteceu. E isso adoece as pessoas, isso tá adoecendo as pessoas. Exatamente o que você tá falando, a gente é uma sociedade doente, um neurocientista que veio aqui falou que pela primeira vez, isso é muito grave, pela primeira vez, essa geração de agora vai ser menos inteligente do que a anterior. Até hoje, sempre a geração elevava a um outro nível. E é a primeira vez que tá emburrecendo uma geração em relação à anterior, segundo os dados e a pesquisa. Não é a sua geração, né? Você escapou dessa. É o pessoal mais novo agora, entendeu? É, tá tudo na tua mão. Chate APT, enfim. É, a gente vai caminhar pra diluição da... Mas então, a gente tava falando das pessoas, porque as pessoas chegam nesse nível, né? E foi uma coisa que o Beto me falou, você não vai chegar porque você tá elevando as pessoas na sua curva e a sua ideia não é essa. Você nunca vai ter a ideia de maltratar alguma pessoa, de machucar, maltratar, matar e afins. Torturar e afins. A sua régua não é essa. Exato. Mas assim, você percebe que esse número aumentou de uma forma... Ok, as redes sociais, a televisão mostra muito mais, as pessoas têm muito mais acesso e a gente vê. Mas eu acho que aumentou, sim. Mas o que que tá acontecendo? Eu acho que aumentou, sim. Porque o pessoal minimiza muito o ódio nas redes sociais, mas eu acho que lá também é vida real. Se uma pessoa para a vida dela pra xingar uma outra pessoa, falar coisas absurdas, tentando deixar aquela pessoa mal, eu acho que essa pessoa tem algum problema, né? É possível que ela fechou o computador e vai dormir tranquila, falar, nossa, eu tô aliviada. Eu duvido, eu duvido. Então, mas ela tem um problema e ela não enxerga o problema. Não, claro que não. Senão ela iria cuidar desse problema. Ela acha que é normal isso. Então, mas será que ela não tem tempo de se cuidar e fala assim, não, vou deixar isso pra depois, 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 aquilo vai piorando e Deus me livre. Talvez. Mas no caso do... No seu caso, por exemplo, que o pessoal fica, ah, será que não tinha um indício? Porque assim, o que a gente vê de história de psicopata, por exemplo, é que quando era criança ele maltratava animal, não sei o que, dava vários indícios. Então, mas não é assim a vida real. É, mas isso é o que a própria Ilana Casoy fala lá. O que que ela... É. No documentário. É, é verdade. Ela já teve aqui também que ela escreveu um livro sobre ser o que ele, sobre... Sim, ela escreveu o livro do julgamento. Ela tava lá, ela tava lá todos os dias da hora que começava, a hora que terminava. Ah, ela tomou tudo, tudo, tudo. Tudo, 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 tudo. O que que ela falou no documentário? Não, e ela fala isso, ele não tem o perfil de psicopata. Ah, é. É muito, é, falta de empatia total, não sei o que, tem o ego muito aguçado. Exato, são vários fatores e os estudos pra isso, assim, não sou eu que... E é isso que pira mais, né? Tipo, é capaz de uma coisa que um psicopata faria e não é um psicopata. Então, assim, onde tá? É uma linha muito... É uma linha tênue, né? Sim. Bem próxima e tão distante. Talvez, é, é uma pessoa que faria em série alguma coisa e é uma pessoa que é capaz de... Nunca mais faria ou se acontecer um fato pontual. Ou pior, precisa de alguém que seja da mesma frequência pra fazer alguma coisa. Se a gente for falar do mesmo caso da Daniela Pérez, por exemplo, que, né? Que também, um alimenta o outro. Talvez sozinho não faria nada, mas duas mentes que estão doentes ou alguma coisa, faz alguma coisa, entendeu? Então, e onde chega esse excesso de amor? É. Amor? Não, porque as pessoas falam, eu fiz isso por amor, eu matei... Ah, não, não. Eu matei por amor, eu matei... Eu matei porque eu amava tanto ela e ela não podia ser de outra pessoa. Isso é o que mais você ouve. Com certeza. Eu matei porque eu matei meu filho, eu amava tanto minha mulher que eu amava tanto minha mulher que eu matei meu filho. É. Amor com certeza não é, mas também não sei o que que é. É uma coisa mais passional, né? Uma coisa mais doentia, assim, de você levar a coisa a um nível absurdo, assim. A minha cabeça não chega lá. Não. Não chega. Eu assisti o documentário ontem, a gente tava conversando aqui, né, com a minha mulher e a gente ficava assim. Você vê, porque depois que acontece, é muito fácil... Você faz várias perguntas. Não, depois que acontece, a gente fala, olha a cara dele, com certeza, ele tem uma cara... Não é assim que funciona. Porque você tá na rua, você vê... Ó, você gosta de coxinha? Chegou aqui, coxinha. Obrigada. Você vê na rua muita gente estranha, você fala, ah, essa pessoa... Mas não é assim, não é simples assim. Não, e outra, quem disse que ladrão tem cara? Tem cara, bandido tem cara... Quer dizer, talvez, quem estuda... Tenha mais facilidade. Mais facilidade. A Ilana, talvez, por estudar muito isso, entender muito isso, veja um psicopata. É. Mas, não sei. Mesmo assim. Não é boa? É boa. Valeu a pena. E, e. Ela não entendeu. E o quê? Sempre quando a gente fala, valeu a pena, eu falo, e, e. Eu não reparei, discurso. Não é? Valeu a pena. Mas, Carol, então, 11 meses que vocês separam, tem esse período que você volta a trabalhar, então, depois... Seis meses. Seis meses, tá. O dia que ela fez seis meses, eu arrumei o emprego. É. Aí, tua cabeça tá boa, né? De novo, tal. Você se acostumou com essa vida, né? De... Tem uma filha, tem um emprego. Meus pais me ajudam. Sim, super adaptada. Ela se dá com a outra família. Logo depois eu fui pra faculdade. Então, era... Mas ele ainda era solteiro, até então. Era. Quando eu fiz a faculdade, era solteiro. Tá. Então, e quando eu arrumei o emprego, a gente tava junto. Ah, é verdade. São seis meses. É verdade. Então, foi logo... Depois de 11 meses que separa. Então, assim, depois eu fui pra faculdade. Então, era uma vida de... Trabalha de manhã, faculdade à noite. Nossa, pesado. Exato. Chegava tarde. Então, às vezes, você tem que abrir mão do dia da faculdade pra conseguir ficar um pouco mais com ela. E isso aconteceu várias vezes. Porque não tinha tempo, né? É claro. Final de semana. Final de semana aí. Um final de semana meu, um final de semana dela, dele. Entendi. E aí tinha que revisar. E ela foi se adaptando a isso. Porque os filhos se adaptam de acordo com a vida que a gente leva. É pra mim ou pra ela? Muito obrigada. E o que você sentiu que mudou quando ele conhece a Jatobá? Ou não? A relação da tua filha com ele? Ou é a mesma coisa? Não, da minha filha com ele, não sei te dizer. Tá. Pelo menos não tem nenhum sinal. A minha com ele, sim. Ah, é? Porque aí ela... Começa a se intrometer no negócio. Começa a se intrometer. Tem ciúmes. Ciúmes da relação dele com a filha? Ou de vocês, de abo, reatar, essas coisas? É isso? De mim. É mesmo? Não, com ele falando, malucada. Enquanto isso, mastiga a gente e aproveita pra ler o chat enquanto isso. No momento, a gente tem essa estratégia também, eu vou mastigar aqui. Lê o chat, Paquito. Ó, a Ana de Jesus, que é membro aqui do nosso canal, é... Oi, Ana! Ela mandou aqui. Se der pra perguntar pra ela, pergunte o seguinte. Você demonstra ser uma pessoa de muita fé. Em algum momento, seja através de pessoas ou de autoconhecimento, você sentiu Deus agindo explicitamente pra te proteger ou te confortar? Se sim, em qual situação? Mastiga, porque eu vou completar a pergunta. Eu tenho uma fé também. Eu queria saber, porque às vezes, realmente, a gente tem fé e não sente a presença de Deus, uma presença... E você fala, meu, tô abandonado, alguma coisa... E quando eu falo com pastores, com padres que vêm aqui, eles falam que a fé, às vezes, ela independe de você sentir alguma coisa. que você tem que continuar tendo fé e acreditar... Porque é uma crença que você tem, é uma certeza. Então, se você sente ou não, depende de vários fatores. E é muito difícil quando você se sente sozinho e abandonado, ou com uma tragédia como essa acontece, e você não sente uma presença. Nessa época, você se sentiu mais perto de Deus ou você se sentiu abandonada e continua com a fé? Como que foi essa relação? Em momento algum me senti abandonada. É? Em momento algum. É, eu não... Estamos falando de fé, né? De abandono de... De fé, de fé. De você se sentir esvaziada. Não, eu entendi a pergunta e eu vou responder a Ana. Tá. Boa pergunta, Ana. É... Eu... Sempre tive muita fé e eu... E foi quando eu falei pra ela, pode ir que eu vou cuidar de tudo aqui? Era com fé. Então, assim, as... As coisas foram acontecendo, as notícias aparecendo e tudo rolando e você fica... Você até chega a pensar nessa, nossa, minha fé vai abalar porque... Pô, porque isso aconteceu comigo, uma tragédia, dessa proporção, desse jeito. E eu nunca tive esse sentimento de abandono de Deus. Pô, que bom. E eu acho que é isso que me moveu. Acho que não, tenho certeza. É isso que me guiou, assim. Nunca ter perdido a fé. Nunca ter deixado e falar assim... Porra, Deus. Você tá de sacanagem com a minha cara. O que você fez comigo? Não. Era... Se isso aconteceu comigo, isso tem um propósito. Óbvio que eu não gostaria que fosse comigo, nem com ninguém que eu amo, mas... Foi comigo. E agora, o que eu vou fazer? Eu preciso me manter aqui, eu preciso me manter na fé. Eu quero que a minha filha esteja bem, me olhando de onde ela estiver. Eu quero que a minha família aqui fique bem. Eu quero que a gente reconstrua. Óbvio que isso não foi, tipo, nossa, ela morreu, eu voltei pra casa. Falei, não, beleza, agora vai ficar tudo bem, nós estamos aqui. Não, não é nada disso. Isso é o tempo. E a fé que faz você chegar nesse tempo, nessa maturidade de... Eu não tô abandonada, eu sei que eu tenho um propósito maior. Se aconteceu isso comigo é porque alguma mensagem minha filha precisava mandar pro mundo. Me dá sabedoria pra entender. Me dá sabedoria, me guia, me orienta. E é o assunto que a gente tava falando aqui. Falta essa fé e eu não estou falando de religião. Não. Não tô falando de evangélico, de igreja católica, espírita, não tô falando disso. Tô falando de você ter fé que as coisas vão dar certo. Tanto que, assim, a vida que eu tenho hoje, a forma como eu consegui reconstruir, a forma como eu fui sendo guiada durante todos esses anos, pra mim foi incrível. Eu não tenho dúvida que era Deus do meu lado. Que era Deus me ajudando o tempo todo. Porque era muito fácil quebrar, né? É muito. Você ficar quebrada pra sempre. Quebrada, revoltada. Partir pra um outro lado, que é o que a gente tava falando aqui agora. É uma evolução. Se você perguntar pra mim, como você alcançou? Como você conseguiu? Eu não vou saber te detalhar. Eu sei que eu fui vivendo nessa esperança. E eu acho que ninguém te julgaria também de ideias te passarem pela cabeça. Mesmo que não fiquem, mas ideia de vingança, ideia de morte, ideia de não sei o que. Sim. Vai passando tudo e você tem que ir com a fé e ir separando. Falando, afasta de mim e tal. Porque é, como você sabe, não tem como a gente se colocar no lugar. A gente tem uma ideia de, putz, se fosse comigo. Entendeu? Então, se você falar pra mim hoje que se alguém fizesse alguma coisa com os meus filhos, o que eu faria? Eu matava. Então. Que é a ideia que eu tenho. Só que na hora... Qualquer coisa, se eu perguntar pra você, pra qualquer pessoa que tá aqui. É. Se fosse... Se fizesse alguma coisa com o seu filho, o que você faria? Matava. Eu matava. A primeira reação é... Aí aconteceu com você. É. Aí você fala... E agora? É a pessoa presa ou você preso? É. É ele pagando ou você pagando? Porque assim... Eu tenho uma opinião também. É... A pessoa cometeu um crime. Descobriu. Tá lá. Fez a investigação e descobriu a comissão. Aí morreu. Porra. Fácil pra ela. É. Difícil é pagar. Difícil é ficar na cadeia. Exato. Difícil é passar perrengue. Passar o julgamento pelo julgamento público. Falar assassino, crime... Isso é difícil. Também acho. Exato. Ter a vergonha de ter sido descoberto e tal. Exato. Morrer acaba sendo a melhor... Depende da situação é a melhor coisa pra você, amor. Porque qualquer lugar que você vá... Não, pensando friamente, com certeza você tem toda a razão. É isso. O pior caminho é... O que seria o ideal que acontece nos Estados Unidos? É o cara apodercer na cadeia. Todo dia ele vai acordar e vai lembrar do que ele fez. E a opinião pública sabe. Todo mundo sabe. E o nome dele vai estar marcado na história como essa pessoa. Entendeu? Exatamente. É sobre isso. É. A gente falando de fé... E a fé e a crença é o que te move. Pra você não chegar nesse nível. Em tudo dá graças, né? E é difícil a gente entender isso. Em tudo dá graças. É tudo. Você fala assim, Deus, em tudo. Em tudo mesmo. E você fala, é. É em tudo. Você não sabe o plano. Você não sabe. Deus, amar e o próximo. Mas tem uns próximos seus. Deus, tá... Tá difícil. É. Eu acho que esse amar também... É um amar, mas... Me ajuda, né, Deus? Não é um amar. Não é um amar, assim. Tá. Fica você lá, eu aqui. E a gente se ama, assim, tipo... Mas não vem perto, entendeu? É, não. Porque é difícil. Não amo, não amo. Não tem como. Tanto que só Jesus, né? Conseguiu isso. Não, ele é... Eu acho que a gente tem que tentar alcançar isso. Mas é muito difícil. É muito difícil. A gente é muito falho. É o que você falou. É a primeira reação. Vou matar ou quero o pior pra essa pessoa. Aí você... A segunda é. O que é o pior pra essa pessoa? Aí você chega à conclusão racional, não emocional. É ser preso e tal. E esse... Esse tempo que... Claro que o pior momento foi o da morte. Mas esse tempo também de espera deve ter sido... Não, é torturante. Exatamente. Que foi quanto tempo. Que você não sabe o que vai acontecer. Hoje é fácil. Você olhar pra trás e falar... Não. É óbvio que ele ia ser condenado. Mas chega um momento que você fala... Será que os caras vão sair impunes disso? Teve algum momento que você achou que poderia acontecer isso? Lá no começo, claro. Não depois foi desenvolvendo. Então, você fica assim... Nossa, foi... Porque quando chega aquela cronologia que não tem como tirar eles dali... É. Você fala... Meu, e agora? Aí... Só pra relembrar. Eles não assumem. Em nenhum momento eles não assumem. Então a perícia que tem que fazer todo o serviço. E provar que não teve uma terceira... Uma outra pessoa. Porque... Em que momento que eles falam que... Ah, entrou um ladrão. Contou aquela história. Foi logo no começo? Ou foi uma história... Não, na noite. Não. Na noite. Ah, na mesma noite já vem essa versão. Quando eles vão pra delegacia. Ele conta pra todo mundo. Os policiais estavam lá. Mas ela cai logo... Demora pra cair essa versão? Ou demora um tempo? É. Na verdade, eu acredito que... Para os policiais, para os investigadores... Não. Deve ter caído muito mais tempo, né? Com certeza. Até... Tanto que foi quando... Não, muito menos tempo. Você está falando. É, muito menos tempo. Perdão. Tanto que... Foi quando até a doutora Renata, que é a delegada... Fala no documentário... Que aí, quando as coisas estavam tomando uma proporção... Que ela via que eles não saíam da cena do crime... Ela pediu a prisão deles. Preventiva. É. Então foi... Sei lá. Quanto tempo? Sete dias? Não. Ah, eu não sei. Foram dias. Foram dias. Não foi um mês. Tá. Foi menos de um mês. E da... Acho que foi. Não foi um mês. Do ocorrido até a prisão deles, foi quanto tempo? Então, acho que a primeira prisão deles foi menos... Não, a prisão... Dois anos. A condenação, desculpa. A condenação, dois anos. Cara, dois anos. O julgamento foi em março de 2010. Por que demora tanto? Você entendeu o processo? Não, isso porque, no meu caso... Teve uma comoção. Não, foi relativamente rápido. Ah, é? A tendência é demorar muito mais? Muito mais. E aí é o que eu estava conversando com o Beto ontem. Antes de ontem. O Leniel. O Leniel, ele está numa luta diária. Quantas pessoas... Eu dou o exemplo sempre do Leniel, porque é um caso que todo mundo conhece. Óbvio que existem muitos outros casos que as pessoas estão esperando assim. Há muitos anos. Já perder... Elas ficam descrentes nessa hora que perde a esperança, porque... Ela não consegue mais lutar. Ela não tem mais força. Não tem mais o que fazer. Você se sente desamparada, né? Porque... E é o que eu falo. Eu dou graças a Deus desde aquele dia. Graças a Deus que a justiça, no meu caso, foi feita. É. Porque quantas pessoas sofrem e não vão ter. E não tem. Eu não sei qual é a sensação quando a justiça não é feita, porque... Eu acho que aí você perde a esperança, assim, no mundo, né? Não em Deus, mas é tipo... É assim que funcionam as coisas? A pessoa consegue escapar? A pessoa já não tem. A pessoa que ama. É o ente querido. É o ente querido. Não tem. Ela não conseguiu uma justiça. É o... O Beto falou bem. É você fechar o caixão. É. É você... É você fechar o caixão. Finalmente fechar o caixão e... E falar... Descansa em paz. E poder... E você continuar a sua vida e você... Porque até ter um julgamento, qualquer detalhe que saia, qualquer informação... Tá revivendo. Você tá aí. Aí sai alguma notícia. Você tem que ir lá, ó. E lutar por aquilo. Porque são versões, né? São versões. É uma narrativa, outra... Eu até postei hoje que saiu uma matéria que ele tá pedindo progressão de pena porque ele trabalhou e leu o livro. Meu Deus. Eu também li um monte. É. Eu ganhei o quê? Exato. Cultura, conhecimento, parabéns. Leu, fez alguma coisa de bom. Tem um bom comportamento na cadeia. Vai fazer o quê na cadeia? É. Vai matar alguém na cadeia? Exato. Vai bater em alguém? Essa parte é uma parte... Trabalhou, não fez mais nada com sua obrigação. Fez... Tá colaborando com alguma coisa. Foi condenado há 31 anos. Mas esse 31 vira não sei o quê, depois vira o quê, não é? O dela foram 26, ela ficou 15. E já tá em regime aberto há quanto tempo? Saiu agora faz um mês, dois meses? Então. Aí ele mais... É. Quatro anos, cinco anos, ele quer a progressão. É isso que não... Que é um problema dele. E aí pra você, você, como mãe, vê uma cena dessa, você como pai, o Leniel, vê a Monique saindo da cadeia, a Monique virando blogueira, postando foto, você fala, não, você tá de brincadeira. Ela deixou de ser mãe, ela não é mãe, quer dizer, né? Não dá nem pra falar que é mãe. Claro. Mas, deixou de ser mãe e virou o quê? Seu filho morreu. Seu filho morreu e faz pouco tempo. E eu não digo, porque muitas pessoas julgam, né? As pessoas são corajosas. Julgam, ah, porque você não tá chorando. E, assim, tristeza não é sobre chorar. É. Depressão não é sobre você chorar. Eu, graças a Deus, não cheguei nesse nível de depressão antes. Tristeza não é você chorar todo dia, e aí a pessoa enfia uma câmera na sua cara e você tem que tá chorando. Mas eu sei o que acontece cada vez que eu colocava a minha cabeça no travesseiro, e não tinha ali. E não tinha ela ali. Morando na mesma casa. Que eu morava no mesmo quarto que eu dormia com ela. É você não ver o seu filho voltar, e agora, ah, a saídinha do dia das mães. Que mãe? Que saídinha do dia dos pais? Que pai de quê? Cara, parece uma piada de muito mau gosto isso. E repito, assim, eu respeito demais. Eu sei que eles têm dois filhos. Eu sei que essas crianças não têm nada a ver com isso. Eu respeito demais essas crianças. Mas o pai dessas crianças, a mãe dessas crianças, foi a que tirou a minha criança. E não é, e vou falar isso em todo lugar que eu for, não é sobre você se vingar da pessoa. É você querer que a pessoa pague por um crime que ela cometeu. Claro. Nesse caso, foi com a minha filha e eles têm dois filhos. Que a pessoa pague pela outra pessoa que matou na rua, que não era parente, que não era da sua família. Todo mundo, se ele vai ter filhos, se ele tem filhos, se ele tem família, cara, problema seu, você tinha que ter feito... Tu vinha pensado... Pensado antes. Sua escolha antes. E quando você toma uma decisão, e uma decisão dessa... De seifar a vida de alguém, você tem que pagar por ela. Você tem que pagar. Porque foi uma decisão sua. Foi um... Eu escolho não ter essa vida. É. Você escolheu se meter nela. Como você falou, você escolheu não se vingar. É uma escolha. É uma escolha. Você poderia se vingar e ficar presa também. E não ter dado certo e... É. E ainda não ter conseguido a vingança. O que eu não entendo é... Pessoas que seguem ou que tornam essas pessoas famosas depois, entendeu? Você entende essa cabeça dessas pessoas? Não. De... No caso deles, eles são casados ainda. Mas tipo, goleiro Bruno, e mandar carta, e... Não, o... Guilherme de Pádua. Casou na cadeia. Ah, Flor de Lis, sei lá como é o nome dela. Flor de Lis. É, casou na cadeia. A mulher... Em disco... Tá lá, presa, matou o marido. O cara vai lá e casa com a mulher. É. Então, o que... O que... O que... Passa na cabeça de um... Num ser humano? Te incomoda o fato deles nunca terem confessados? Ou pra você é indiferente? Olha, com eles condenados... Tanto faz. É indiferente. E tem a história da tua mãe, né? O que ela ouviu do pai da Jatobá. Da Jatobá. Ela... Ela... Como diz ela, ó... Naquele ouvidinho, ó... Conta pro pessoal como foi. Ela passou no corredor... No corredor, ele parece que tá a Dona Rosa, né? É, ela tá aqui. Não, no meu Instagram... Dona Rosa, se tivesse aqui, tava falando e não sei o quê, né? Olha lá, ó... Vamos trazer ela um dia aí, né, a Dona Rosa. Se ela não parar de viajar. Não, ontem... É? Ontem eu falei pra ela, eu falei... Ela não para. Ontem eu falei pra ela... Eu falei... Mãe, o Beto falou... Quer que você... Eu não vou... É? Eu vou lá fazer o quê? Não tenho nada pra falar. Mas qual foi a história que ela te contou? Ela diz que ela encontrou... Mas qual que era o contexto? Que dia que era? Lá no julgamento. Ah, no julgamento. Eu acho que era, não foi isso? A história que ela contou no julgamento. Que ela encontrou com o pai da Jatobá, lá no julgamento, lá no corredor, e ela falou pra eles, pra ele, fala pra ela confessar, fala pra ela confessar. Aí ele falou pra ela, eu já falei, mas eles não deixam. Eles? Isso que eu não... Então... Parece que os advogados... Vai saber o... Não sei. Eu não me meti, não... Assim... A minha memória também é muito ruim, mas... Ela... Ela... E ela ouviu. É. Como diz, ó... Nesse ouvidinho aqui, ó. É. E isso é o importante. Mas... A falta de uma versão que se sustente... Porque, tudo bem, nós somos inocentes. Ah, desliga, desliga aí. Não, não precisa desligar. Não, eu tô com frio também, desliga o ar. Não, eu tô... Eu tô... Congelado. Meu! A mão dela... Não, eu tô muito fria. A mão dela é do tamanho da minha. Eu tô tremando. É tipo a minha pequenininha também, olha aqui. Olha. É... E... O não confessar... É só teria... É nunca saber a história, né? Não, não. E é também... Não confesso, mas tem uma versão aqui que é muito forte, que poderia ser. Não tem essa versão. Não tem outra possibilidade, né? Eu não sei o que que rolou ali. E é engraçado que... Engraçado não. É até bizarro. De um não entregar o outro. Porque as histórias que você vê sempre é tipo alguém... Alguma hora... Porque eles ficaram bastante tempo lá, separados... Mas não sei. Deve ter um pacto meio estranho. Eu não... Não vou conseguir te responder. É, nem eu. Nem eu vou, não quero, nem quero entrar nessa... Nem o exercício sadio, né? Não, nem... Nem dizer... Não, vamos aqui criar uma estratégia. Não, é porque a gente pensa com a nossa cabeça. E não é com a nossa cabeça que tem que pensar. Você tá aí levando ele na sua régua e a sua... Exatamente. A sua cabeça não chega lá. É. Exatamente. Nesse nível. Fala sobre tua filha. Ah. Fala sobre ela. Ela tá incrível. Você fica imaginando assim, tipo, as qualidades que ela tinha, o que que ela seria? Deve ser... Não sei se você é bom ou não. Fiquei emocionada e você também. É, porque... Porque a gente tem filho que fica pensando, né? Fica. Quando daqui 10 anos... O que que ele vai ser? Será que vai gostar de mim ainda? Será que... Então, que rumo seguir? O que vai fazer? Nossa, vai ter um bom relacionamento? Não vai. Quantos pais você fala assim, nossa, não consigo conviver com meu filho, eu... É. Eu tenho problema de relacionamento, de personalidade. Então, assim, a gente tinha... Ela tinha uma personalidade bem tranquilinha, assim, igual a minha. E era grudada em você? Grudada, gente. Era... Dormia junto no quarto. Pijama igual, né? Essas coisas, assim, entendeu? Que eu... O que eu vejo, assim, o que eu... Me conforta, o que eu me espelho hoje é... Viver cada fase dessa com os meus filhos hoje. Isso. E essa oportunidade de passar por isso. É. Porque... Eu acho que a melhor forma de você... Fazer esse teste, exato. É. Fazer a vida... E viver bem. A vida que ela viveu ter sentido. Porque não tem... Se a gente acredita, e eu acho que você acredita que tem alguma coisa além disso... Ela tá vendo e tá feliz, entendeu? Ela não queria que você parasse sua vida, estacionasse e não fizesse mais nada. Exato. Exato. Era essa a minha ideia, o tempo todo. Será que ela quer uma mãe depressiva, uma mãe largada, uma mãe que não seguiu, que não fez nada, que não teve... Porque, assim, a gente era muito feliz. Eu sou muito empolgada, eu sou muito ativa. Hoje, sei lá, até menos, meus amigos podem falar. Mas eu sou... Eu era aquela que organizava festa. Eu era líder. Eu sempre fui com todos os meus amigos. E esse final de semana eu tava com um grupo de amigos também. E aí as minhas amigas estavam falando do documentário e tal. É sobre isso, assim. É... Os lugares que ela tava. E... Meu... Eu era nova, né? Eu tinha meus vinte e poucos anos. Então eu ia pro samba de sábado à tarde. Ia encontrar meus amigos. Ela ia comigo. Sério? Ela ia comigo. Tava todo mundo lá. E de boa. De boa. Ficava cansada, enchendo o saco, vamos embora. Todo mundo conhecia... Óbvio que tinha essa fase, mas... Todo mundo conhecia... Todos os meus amigos conheciam ela. Gostavam. Era a cada hora um distraindo ela. É... Ela tava no rol dos meus amigos todos. Então a lembrança do meu... Da minha turma... É tudo muito bom, né? É tudo muito bom. E eu ficava pensando assim... Cara, eu sou feliz. Eu tive uma fase muito triste da minha vida, mas eu posso ser feliz de novo. Eu posso continuar sendo feliz sem deixar de ter essa lembrança triste, que ela sempre vai ser. É uma cicatriz. Você olha pra ela, você tem a cicatriz, você se lembra. Mas ela faz parte da tua vida. Ela faz parte da minha vida. E por que não seguir? Que é exatamente o que eu falo. Eu não queria me permitir... É... Cair, derrubar e tal. É muito fácil você entrar num buraco e falar... Eu mereço isso e vou... E eu vou ficar aqui pro resto da vida e não sair mais de lá. Exato. E eu não sei se você tem isso... Eu tenho isso com algumas coisas do passado, assim... E com meu filho já aconteceu... De ter alguns momentos que quando você tá passando, você fala... Eu vou lembrar disso pro resto da vida. Exato. Eu falo assim... Vamos criar uma memória afetiva. É. E você tem certeza. É igual aquele filme do... Qual? Como chama? Divertidamente. Ah, tá. Que assim... Lá você traz a sua memória. Exato. De quando você... Se sente a mesma coisa. Se sente o cheiro. De quando você descia de carrinho de rolemã. De quando você jogava bola no corredor. Exato. De quando... Exato. É sobre isso, entendeu? Então a gente hoje... E aí o meu propósito é criar memórias afetivas com os meus filhos. É. E eu imagino... Porque eu acho que o celular é... É muito mais fácil, né? Mas eu imagino que hoje, passado esse tempo, eu acho que você já consegue lembrar dela, lembrar bem e isso te fazer bem ao invés de fazer mal. Não, total. Total. E a gente conversa... Eu converso com o meu filho. Meu filho pergunta dela. Pergunta como... O quê? Ah, ele pergunta... Ele é assim, ele é bem curioso. Aí eu já... Ele viu o documentário? Não. Não tem como, né? Não. Inclusive na outra... Quando eu tava lá no Tica, os meus filhos estavam assistindo. Não sei se meu marido tá deixando eles assistirem. Então eu vou mandar um beijo pra Maria Fernanda e um beijo pro Miguel. Se eu não ver agora, vai ver mais pra frente. Porque ela chorou, porque eu só tava falando do Miguel, ela começou a chorar porque eu não tava falando dela. Tá certo. Tá certo, é. Começou a chorar, não é um escândalo. Sério? Um beijo pra Maria Fernanda e um beijo pro Miguel. E ele... E ele pergunta dela como ela era, aí ele vê uma estrela, a gente tá no carro, ele vê uma estrela, ele fala, ela tá indo com a gente, a gente vai pra praia, ó, ela tá indo viajar com a gente, o tempo todo. Ele tava num... Ele foi numa festinha, pegou... Quantos anos? Ele tem sete hoje. Tá, ele tem seis, então mais ou menos eu entendo a fase que ele tá. E aí ele pegou um balão na festa e falou que ia soltar o balão pra soltar pra ela. Então ele tem esse... Agora... Tem uma ideia de céu, assim, de lá em cima. Agora ontem, agora bem recente, vou te contar dois spoilers aqui do que ele falou bem recente. É? Que ninguém nem sabe. Ele falou pra mim que ele quer ir no cemitério. Que ele quer conhecer lá, que ele quer saber onde ela tá. E eu acho que isso hoje... Eu acho que é uma boa, né, levar. Eu acho. Então assim, acho que onde ela tá, se é que se pode dizer que o cemitério é bonito, é bonito. Não é aquele que tem as... As lápides. As lápides. É aquele... A de grama? De grama. Ah, é mais tranquilo mesmo. O lugar é muito bonito, assim, é muito bem cuidado, tá a minha avó e ela na mesma. Ah, talvez seja legal levar flor, né? Então talvez hoje ele esteja mais preparado do que se eu levasse ele muito antes. E aí ele falou pra minha cunhada essa semana, eu vou emocionar, que ele queria cavar, 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 que ele queria dar um abraço nela e depois jogar de novo, assim, ó. Ele falou. Aí eu perguntei por que que ele... Aí ele falou isso pra minha cunhada, né? E aí eu perguntei pra ele qual que era a ideia dele pra ele fazer isso, assim, e ele falou que não, que ele só tinha vontade de dar um abraço nela. Eu também. Eu também. É. É explicar, né? É tentar explicar que ela não tá mais lá, mas tá, né? Exato. É a ideia. Aí por isso que ele me pediu, que ele falou que ele queria, e ele tá. Mas quando que a gente vai? Eu fico como pai pensando também como explicar, né? Aí eu falei que a gente vai, pode ir no sábado, que a gente pode ir no domingo. E ele reza pra ela? Toda noite. É? Toda noite. Não, não falando dela. Toda noite a gente reza. Algumas vezes ele comenta, algumas não e tal. E uma vez, há um tempo já, ele me disse que sonhou com ela. Não vou lembrar o que que foi. Não, se você chora, eu choro também. Não, parei, parei. Então, ele tem sete. E a Maria Fernanda tem três. Ah, três, é... Ela não tem nem noção, assim. Não tem nem noção. E você teve algum tipo de... Tem como proteger, assim, do mundo externo, tipo, o que vão falar pra ele? Ou ele comenta, assim, ah, me falaram tal coisa? Como que... Não, então. Com o documentário, na verdade, é a minha ideia. Fazer o documentário. Não. Falei pro Cláudio. Não, não quero fazer. Como que foi o convite, o Cláudio Manoel. O Cláudio Manoel me procurou. Contou. Foi em 2021. Tá, após a pandemia. Ele me procurou, me falou qual era a ideia dele, explicou. Nossa, eu achei uma ideia incrível. Eu falei, nossa, era isso. Porque eu acho que tinha que ser alguém profissional pra fazer isso, realmente. Com bom gosto. E eu não tinha essa noção, né? Porque se você erra a mão, vira outra coisa, né? Não, vira um sensacionalismo. Vira, sei lá, a história que era A vira B, a pessoa consegue, sei lá, contar, sei lá, enfim. Aí eu achei a ideia maravilhosa. Aí depois eu falei, nossa, meu, mas aí eu conversei com uma amiga minha. Aí ela falou, Carol, seus filhos e tal. Aí eu fiquei pensando, eu falei, meu, onde vai... Porque vai voltar todo mundo a falar sobre isso. Vai falar sobre isso. Eu falei, meu, eu falei, Carol, eu não vou fazer. Aí a gente conversou de novo. Ele me explicou a ideia. Ele falou, assim, você não vai fazer sentido. Toda essa história e tal. Ele falou, como é que eu não vou ouvir a mãe dela? Exato, não tem filme. Eu vou contar uma história que ela tá aí na... Enfim, aí eu falei, então vamos fazer. Eu quero e vai chegar a hora de eu ter que administrar essa história. É que meu filho realmente, ele é muito sensível. Ele é muito sensível, muito sentimental. Diferente da minha filha, que é mais atacadinha. Ele é bem sentimental, assim. E aí, quando tava pra sair o documentário, ele tá... Aí a gente foi na terapia. E aí eu fui contar pra ele. A gente decidiu contar sobre o documentário, né? Ah, tá. Vai ser feito o documentário. É, vai ser feito o documentário e tal. A psicóloga foi explicando pra ele. Porque ele tava na gravação, né? Ele tava lá na... Quando a Giovana falou. Ele foi pro parque. As últimas cenas, a gente tava lá. Ele só não foi no dia que... Que é quando a gente dá os nossos depoimentos mesmo, né? Fala e tal. Que é quando a minha mãe fala. O meu pai também. Eu falei, tá na hora de contar pra ele. Aí eu contei pra ele o que que aconteceu. Óbvio, a gente não precisa, né? Dar detalhes, mas eu contei. E eu acho que ele não realizou muito. Porque ele falou assim... A psicóloga perguntou, você quer perguntar pra sua mãe o que que aconteceu? Ele falou, ah, eu não quero mais. Porque eu já perguntei cinco vezes e ela nunca me contou. Foi sincerão. Sincera demais. Aí eu tava muito emocionada, né? Eu tava mais ansiosa. Porque ele não sabia o que ia acontecer, mas eu sabia. Então eu tava... Eu fiquei uma semana assim, dormindo muito mal. Só pensando... Tentando imaginar os cenários. É, e eu acho que ele não realizou muito, né? Aí depois ela perguntou pra ele se ele sabia o que era morrer. Ele falou que não. Porque ele nunca perdeu alguém. Ele nunca passou por uma situação dessa. Então ele não sabe o que é. Então eu acho que ele não realizou muito. Mas eu tenho sentido ele ultimamente mais sensível. Assim, em relação a ela. Mas eu acho que não teve ninguém ainda. Tirando uma amiguinha do prédio que falou pra ele que eu tava no Google. Ah, tá mesmo. Ele sabe o que é Google? Sabe. É? Ele busca as coisas lá? Não, ele não sabe buscar. Ah, tá. Mas ele sabe o que é Google. Ele sabe o que é a internet. Ele sabe tudo. É, é verdade. Meu filho, seis e tudo. Sabe, mas... Ele entra, não sei o que. Então, aí... Sua mãe tá no Google. Mãe. Ele me ligou do interfone, lá de baixo. Porque ele fica lá no prédio brincando com as crianças. Mãe, você tá no Google. Eu falei, filho... Então, porque a psicóloga partiu do seguinte princípio, assim... O que você escutar na rua sobre isso, sobre esse assunto? A única que vai poder te contar é a mamãe. Ah, tá. A única que sabe é a mamãe. Então, o que você tiver dúvida, é na mamãe que você tem que confiar. É na mamãe que você tem que perguntar. Então, ela falou isso, aí ele ligou. Mãe, você tá no Google. Aí eu falei, é mesmo, filho? Já fiquei, né? E o que que ela te falou? Não, ela falou que tá lá, que a gente tá no Google. Ah, a gente? É, mas eu acho que não era a gente, né? Porque não tá no Google. Aí eu falei assim... Então, faz o seguinte. Guarda esse segredo pra você. É segredo meu e seu. Tô falando baixo, parece que eu tô acontecendo. É, eu tô aqui. Parece que eu tô acontecendo o segredo. Eu falei, ó, é um segredo meu e seu. Então, não fala pra ninguém, tá bom? E depois a gente conversa sobre isso. Ah, então tá bom. Aí ele ligou e foi brincar. Foi a única pergunta que eu tive. A única... A história, assim, que ele... Chegou até você. Que chegou, que ele me falou, que alguém comentou. Eu acho que ninguém mais. É, senão ele falaria, né? Criança fala nessa idade, né? É, ele é bem comunicativo, assim. Na época, eles deram entrevista. Foi pro Fantástico, talvez? E você foi depois ou antes de... Antes. Foi antes deles? É, eu fui no Dia das Mães. Ah, é? É. Foi em maio. Dia das Mães é quando? Oito de maio, né? Oito de maio? Não. Segunda domingo de maio. Segunda domingo de maio. Foi março, abriu março. Acho que a entrevista deles foi depois, não foi? Eu não lembro da cronologia. A minha entrevista, né? Abriu março. Então foi antes da sua. Foi antes. Ah, então pode ter sido... Será? Faz um Google aí. Você assistiu? Assistiu? Vi. E o que você... Qual foi a... O que você sentiu, tipo... Vergonha. Nem eles acreditam. Vergonha alheia. Alheia. Você não sentiu? Claro. O que eu senti? Ah, vergonha alheia por diversos motivos, assim. Vergonha alheia por... Por contar uma história que não tinha história. Por um... Tentar passar uma imagem. Passar uma imagem que visivelmente não tinha ali. Afetar... Mudar a opinião pública, né? É, afetar a opinião. É mostrar uma imagem que nitidamente não tinha ali. É, que... Eu acho que até ela fala mais que ele, né? Não, fala mais que ele. Fala um vocabulário que eu não... Inentendível. Já que é pra falar feio, vamos falar. Inentendível. Enfim. Vergonha. Vergonha. Eu senti vergonha. E agora a gente tá conversando. Passou todo esse tempo. Mas e naquela época pra você dar entrevista? Como foi? Você também pensou muito? Ah, pensei muito. É... Recusei muito. Porque eu não tava preparada praquilo, né? Eu acho que quando eu dei a minha entrevista pra Patrícia Poeta... Como foi o contato? O que que te falaram? A gente vai... Não, a Patrícia Poeta apareceu na porta da minha casa. Pegou o táxi... Sem avisar? Chegou do aeroporto, veio do Rio de Janeiro, chegou do aeroporto, pegou um táxi e foi lá pra a porta da minha casa. Igual muitos outros estavam lá. Aí minha mãe falou assim, você não vai sair. Você não vai sair pra falar com ela. Falei, não, vou sair. Por que não vou sair? Não tenho problema nenhum. Porque a minha mãe não queria essa exposição, né? A minha exposição, a exposição da nossa família e tal. Porque foi muito difícil você... É muito difícil você sair do anonimato... Pra... Pra uma coisa... Tá em todas as capas de jornais de revistas e derivados. Então isso foi muito difícil. Aí a gente conversou, ela teve uma empatia, assim, muito incrível. Ela foi uma pessoa maravilhosa. A Patrícia Poeta foi muito profissional. Você tivesse comércio dentro da sua casa, assim? Não, na rua. Na porta da minha casa? Na rua mesmo? E aí ela me fez a proposta e tal. Conversamos, então vamos fazer. Aí a gente fez. Ela foi, assim, muito sensível. E foi importante, você acha, a tua entrevista? Pra galera que tá todo mundo querendo saber o que a mãe vai falar, né? Então, é a mesma coisa que, dadas as suas devidas proporções, é óbvio, né? Acontece hoje. Depois do documentário, parece que todo mundo quer me ouvir. Até porque o documentário mostra muitas coisas, ou a maioria das coisas, que as pessoas não sabiam. Ela junta peças que estavam separadas, algumas pessoas sabiam disso, daquilo, e aí junta tudo. Assim, você pega a doutora Renata, que tava no processo na noite do crime. A Rosângela. A Rosângela, que tem propriedade de causa em tudo que ela fala. O doutor Sembranelli, que estudou aquilo de cabo a rabo, de rabo a cabo. Exato. Palumbo. Noites e noites. O Palumbo que fez esses transportes. Que tava ali acompanhando. Fotos dela. Depoimentos meus de coisas que a gente viveu. Depoimentos da Dona Rosa. Depoimentos do seu José. Meu pai e minha mãe. O advogado de defesa também. O advogado de defesa, então, do lado deles. Apesar de que o advogado de defesa, ele vai sempre partir do pressuposto que... São inocentes. Então, eu não sei se depende das suas... É que como eles não confessaram, o advogado, nesse caso, parte do pressuposto que... Ele quer deixar a dúvida, né? Exato. Ele põe a dúvida no ar. Que é o que eles vão fazer no júri. Saber como eu tô hoje. Entrar dentro da minha casa. Estar com a minha sobrinha. Ver essa realidade. Eu acho que... Por isso que as pessoas me perguntam se você gostou. E tem muita gente que acha que o documentário tá defendendo eles. Eu não tive essa visão. Mas nunca. Nunca. Não tem nenhum mínimo de... Muitas pessoas falaram. Muitas. Talvez só por causa do lance do advogado de defesa deixar... Nossa, eles até hoje não confessaram. Então, quem... Então, as pessoas... É porque tem muitas pessoas ali... Muitas não, né? O advogado de defesa ouviu que fala isso. E o outro jornalista lá que fala sobre isso. E que quer deixar... Tipo, ele não quer pôr a inocência neles. Mas ele quer dar aquele... É. O pingo na dúvida... Os três pontinhos, né? Na dúvida você não faça nada. Então, é... Entrar, né? Eu acho que a cronologia que eles fizeram. O respeito que eles tiveram ali. É aquela montagem do apartamento no... Um bom gosto, né? De como fizeram esteticamente ela. É, porque não tem nada a ver ali, né? Ali tava bem legal, né? É, porque as fotos... Gente... Ali tava bem legal, né? Cara, eu não... Eu acho que ali foi a única coisa que eles pecaram. Você não sabia que a casa era assim? Não, Deus me livre. É porque você nunca foi lá, né? Ele levava... Você não tinha que deixar lá. Ele buscava. Porque, meu... Show de horror. Era uma bagunça. Meu Deus do céu. Como que eu devia... Não, eu acho que assim... Uma coisa é você ser desorganizado. É. Outra coisa... Tá aí. A gente falou de indícios. Isso é um indício. Não é possível. Não é possível. Meu Deus. Daquele jeito não é possível. Como que... Nossa. Mas, exatamente. Essa representação era só uma forma estética. Claro, não tinha bagunça. Mas, eles caminhando pelo ambiente. Caminhando, é. E aí você entende. Eu, por exemplo, não sabia de nada disso. Não vi. Eu não... Como a minha... A minha parte no projeto deles não era essa. Ah, é. Você fez sua parte e depois viu montado junto. Não, na verdade, assim. Eu vi... Eu fiz a minha participação quando a gente gravou, que foi com a minha sobrinha. Sim. Quando eu fui dar o meu depoimento e quando eu fui ir no final, que eu tô no parque com os meus filhos. Do resto, tudo, você só foi ver quando tava pronto? Só fui ver quando eles me chamaram pra assistir antes de lançar o filme. E o que você assistiu é igual ao que foi pro ar? Ou você pediu alguma mudança? Não. O que foi? Não tive... Eu não tive, assim... Nenhuma influência? Nenhuma influência. Eles não... Não era meu. Não fui eu quem produzi. Não era meu. Eu não fiz. Eu não tive nada. Se corta isso, não corta aqui, não sei o que lá. Inclusive, quando a dona Rosa faz aqui, ele ouviu o vídeo e eu falei, meu Deus do céu. Você sabia, né? É o jeito dela. Não, é o jeito dela. É igual meu pai. Se fosse outra coisa... Não, e aí quando eu fui pro ar, porque é o seguinte, eu assisti o meu pai falar. A minha mãe. Enquanto eu... Ah, você tava lá. Eu tava lá. Só que quando o meu pai foi falar, a gente não participou. Por quê? Então, tava no mesmo ambiente, é isso? Tava. Eles deixaram a gente esperando até ele gravar a parte dele. Então, eles não deixaram. Porque eles falaram assim que eu e minha mãe, a gente fica palpitando muito. Aí eles só falaram. Vai atrapalhar. Não vai deixar, né? Vai falar. Aí, a gente... Tô fazendo um sinal pra ele. E quando a minha mãe tava falando, eu falava, meu Deus do céu, a dona Rosa. E aí, acho que por conta disso, quando meu pai foi falar, eu achei demais. Meu pai... Pô, mas por que você não se atracou com ele, porra? É, ele mandou essa, né? O cara entrou... E é real, esse é meu pai. Porra, mas por que você não fez o negócio? Se você sabe que tá ali, viu? O cara encontrou com ele... Eu chutei seu pé? Não, eu tô com o pé aqui em cima. Não, não, não. Eu sou pra vontade. O documentário, você assistiu inteiro, certo? Duas vezes eu assisti, mas eu tô pra assistir outras pra pegar mais detalhes que eu tava vendo. Mas na época, você ficava vendo tudo ou você escolheu... Não, via tudo. Via tudo. Eu assisti tudo durante o tempo todo que saiam notícias na televisão. Reconstrução, tipo aqueles... O tempo todo. A única coisa que eu fiz, por exemplo, que eu até falei pro Beto. A minha mãe lia tudo, os livros, o processo, depoimentos. Ela devorou tudo e meio que te dava um resumo das coisas ou não? É, assim, por isso que eu até falo assim. Ela sabe muito mais detalhes do que cada pessoa falou, muito mais do que eu. Porque, assim, era algo que também me fazia sofrer. Então, algumas coisas eu optei e aí ela... E não, ao contrário de mim, ela preferia estar ali fazendo, vendo, 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 vendo e... E na época era o que fazia bem pra ela, sei lá. É. E quando sai a sentença... Então, você falou quanto tempo depois? Dois anos? Dois anos. Dois anos. E aí, qual é a sensação sincera, assim? É um alívio ou é só, tipo... Como que é a sensação, tipo... Porque foi uma comemoração, tipo, Copa do Mundo, né? É, foi o que eu falei. Não é? Aparecia a final. Soltando fogos e tal. Você fala isso no documentário, inclusive, né? Claro, aparecia a final de Copa do Mundo. E pra você, é essa a sensação de justiça feita, mas como que é? Assim, é... Não era pra comemorar, né? Não. Não é uma final de Copa do Mundo. É uma coisa que todo mundo perdeu, entendeu? É. Só que podia ser pior se não fosse condenado. Exatamente. Então, assim, é um alívio pro coração, você poder... É mais o lance de ir pra frente. Fechar o caixão. Vou pra outra coisa. Fechar o caixão e agora eu posso trilhar um novo rumo, eu posso criar uma trajetória, ver o que eu vou fazer na minha vida, que foi o que eu falei, que foi quando eu fui morar fora, me redescobrir, criar a minha história depois disso e... E um alívio pro coração, né? Porque quando o ente não vê a resposta, ou tem uma resposta contrária da justiça, você vai sofrer tudo mais ainda, porque você não teve esse conforto. Você não teve essa resposta pra você falar, eu vou começar um novo ciclo. Então a pessoa vai viver aquilo, aquela injustiça, aquela sensação de injustiça, aquela sensação de impunidade o tempo inteiro. É. E eu não sei se você quer falar disso, pode desviar o assunto a hora que você quiser. Fica tranquilo. Mas eu queria saber, aquela noite, numa linha de tempo, né, que você acompanha na ambulância e tal, como você recebe a notícia, como você vai, como você chega, pode ser um resumo, mas como a tua, desde que você recebe a notícia até receber a notícia da morte, como que foi? Quanto tempo, como que foi que você lidou com isso? Porque não te deixaram ir atrás na ambulância, né? Não, não me deixaram. Eu fui... E ela tava com vida ainda? Quando eu cheguei, eu cheguei, a Jatová me ligou. Falando o quê? Então, ela gritava muito, né, era muito difícil de entender. E foi o que eu falei, eu entendi em algum momento, alguma ideia na minha cabeça que ela tinha caído na piscina. Ah, é? É. Eu, eu entendi. Tá, tá. Ela não foi... Como ela gritava muito, caiu, 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 eu coloquei na minha cabeça e falei, nossa... Caiu na piscina. Caiu na piscina. E aí, quando eu cheguei, desci do carro ainda meio que em movimento, subi a escada que tinha na frente do prédio. Cheguei, ela tava no chão, na grama. Tá. Aí, ela tava com vida, ela respirava ainda. Ó, tá vendo? Eu já tô falando... Não, na minha terceira vez. Vou tá menos emocionada agora, tomara. Aí, eu cheguei e a minha preocupação, assim, tá com vida. Tá. Então... Já chamaram a ambulância? Já estão chegando? Chamaram, e assim, eu liguei pra ambulância na frente dela, o meu irmão ligou pra ambulância, todo mundo que tava comigo ligou pra ambulância, assim, tem muitas... Mas já tinham chamada a ambulância? Já tinham chamada a ambulância, que é o que acontece no início do documentário. O primeiro que chama a ambulância, eu acho que é o seu Lúcio, que era o síndico. Ao síndico? Porque o porteiro ligou pro síndico, e o síndico fez essa ligação. É a primeira ligação. Tá. Que é quando eles criam toda essa cronologia da primeira ligação pro copom. Aquela linha do tempo, né? Que é quando escuta ele descendo, escuta ele lá embaixo, enfim. E eles não ligam pra ambulância? Eles ligam pro pai... Ela liga pro pai dela. Pro pai dela e pro pai dele. É. Nunca... É a regra da família. É, eu não entendo isso. Não entendo. Mesmo sabendo o que eles fizeram, não faz sentido isso. É, porque, por exemplo, se pega fogo aqui, você vai ligar primeiro pro seu pai. Não faz o menos... O que meu pai vai resolver a distância? Tá todo mundo aqui morrendo com a organizada. É, é. Mas você vai ligar pro seu pai, porque o seu pai é que vai resolver. Não, não faz sentido. Enfim, aí... Ah, então... O síndico liga pra ambulância. Você chega muito rápido ou não, desde que recebe a ligação? Então, eu não sei dizer a hora que eu cheguei, de quando, depois de quanto tempo. Assim, de onde eu estava, pra casa, pro prédio, foi muito rápido. Ah, tá. Mas eu não sei precisar, depois que ela caiu, quanto tempo eu cheguei. Sei, sei. Entendi. Essa cronologia eu não tenho. Tá. Então, eu cheguei lá muito rápido, aí todo mundo ligou. Eu lembro da cena de que o filho mais velho deles... Você não podia mexer nela, por exemplo, falar... A minha vontade era arrancá-la dali. É, mas dizem que você não pode mexer, né? Tem que esperar o... Então, e foi o que eu falei pro Beto. Eu queria arrancar ela dali. Claro. Mas eu também tinha... Como ela estava respirando... Se eu mexo e a coluna, sei lá... Se eu mexo, acontece alguma coisa no meu colo e aquilo eu não consigo reverter, porque eu fiz aquele movimento... Como você vai lidar com isso? Tem que esperar o seu... Entendeu? Então, assim, a minha esperança é que ela respirava. Entendi. Aí eu lembro da cena... O meu irmão estava lá e eu lembro da cena que o filho dele estava do lado. Eu estava aqui e ele estava aqui do meu lado, assim, olhando pra ela. Aí o meu irmão foi e passou a mão nele pra levar ele dali. Claro, claro. Pra tirar ele dali. É... A ambulância chegou, que pra mim foi uma eternidade, mas eu acho que também não demorou tanto tempo assim, sei lá. Vou chutar uns 10 minutos. Que é uma eternidade, pra quando você vê ali. Qualquer segundo que a criança está respirando, pode fazer muita diferença. E aí eu sei que a ambulância chegou, aí os paramédios que a gente teve que se afastar, aí depois vai sair. Aí eu já fui entrando na ambulância, não, você não vai aqui. Atrás. Atrás. Mas porque não pode, ou nesse caso não deixaram, ou é uma regra? Então, o Beto me disse que é uma regra, que não pode. Faz sentido, né? Porque se eles tiverem fazer alguma coisa que você fique assustado, que veja assim... Eu não sabia que existia isso. Eu também não sei. Eu vejo todo mundo indo atrás no filme, então não vai atrás. Mas não sei se pela gravidade, que eles sabiam, né? Foi o que eu falei. Quando eles chegaram, talvez eles já conseguissem... Pelo menos ter uma noção. Uma noção da gravidade daquilo. E dali pro hospital era quanto tempo? Era perto do hospital? Sei lá. Também uns 10, 15 minutos. Então pensa. 10 minutos pra chegar, 10 minutos pro outro, 10 minutos você vai virando... Não, não. É uma semana, né? Não, e outra... Pra cuidar e pra tratar, aí eu me pergunto, se chegar 5 minutos antes, podia dar certo? É. O que eles fizeram lá nesse meio tempo? Tentaram ressuscitar? Você teve uma parada? Então... Não te falaram? Não, não sei. Mas ela chegou com vida no hospital? Então não sei te dizer. Não falaram? Eu acho... Eu acho que não. Tá. Segundo eles, eles tentaram reanimar e não teve sucesso. Mas eu acho que ela não chegou com vida. no hospital. Ela tava muito debilitada. Imagino, né? Uma queda dessa. E aí, quando eles falaram no hospital, né? O que tinha acontecido, eu fui escorrendo assim na parede, né? Porque, meu... Sua filha nova, 5 anos, você fala, meu... E eu lembro, vou falar uma coisa que eu lembrei agora, eu tinha ido no velório de algum... algum pai de amigo, parente de algum amigo meu. Eu fui no velório. Que tinha perdido o pai? É, não sei. O parente de algum amigo meu, eu fui no velório. E eu lembro de eu sair do velório, ali na... na salinha, como é que chama ali? Quarta parada. É. E aí, eu lembro que eu tava saindo, e... Porque tem várias salas, né? Que as pessoas... convelando as pessoas. Eu olhei um caixãozinho branco, assim, pequeno, eu falei, nossa, gente, que terrível isso aqui. Uma criança. Imagina uma criança. E aí, quando eu me vi naquela situação... Voltou essa imagem. Aí eu falei, gente, ontem eu tava ali, tipo, sofrendo, vi aquela imagem, fui embora do cemitério, assim, tocada com aquela cena que eu vi. Eu falei, de repente sou eu. No caixãozinho branco. Putz. Entendeu? E, cara, você não sabe o que faz. Se morre alguém da família, sei lá, porque tá doente, já é, você já tá desolado. Imagina, de repente... Tudo que envolvia aquilo. Não, foi... E até então, era um acidente. Até então, era um acidente. E não tinha por que você desconfiar deles, não. Nesse momento. Se ela ligou... Você nem quer, né? Você nem quer. Ah, eu vou questionar o que aconteceu, por que você fez isso, por que você... Não, mas ali não tinha tempo, já tinha tempo pra minha filha. É. Não, tu falando depois. Sim. Logo depois. Mesmo na sequência, nas horas seguintes... Eu nunca mais falei com ele. É? Não. A partir desse momento, não trocou mais ideia. Na verdade, nem nesses momentos eu troquei ideia. nem no velório, nem no velório, nem no hospital, nem na... Tipo, no hospital eu não tinha o mínimo de condição de olhar pra ele e falar, o que que aconteceu? O que que você... Eu tava desesperada. Nem de culpar por um acidente. Como você deixou acontecer isso, né? Nem isso, né? O que que vai adiantar também, né? Ela não vai voltar. E todos os meus... As minhas dúvidas, os meus questionamentos eram assim, ela não vai voltar. Se eu... O que eu pudesse falar assim, você fala... Aí... É, aí você faria. Ela pode voltar. O que você quiser... Vou lá dar um tapa nele, aí não vai, não adiantar. Um tapa, o soco no baço, espancar... O que você quiser. O que que eu preciso fazer pra ela voltar? Tô lá. Faço. Mas ela não ia voltar. Não ia. Não tinha volta mais. Porque o que eu pudesse ter feito ali, eu teria feito. E como foram... Foram dias, foram horas até... Como que... O que que aconteceu depois, assim, de... De coisa nova, assim, de fato novo? Todo dia, né? Três meses seguidos, todo dia. Sempre apareceu alguma coisa. Uma investigação, uma suspeita, um... É preso, é solto, vai prestar depoimento, e afins. E eu não lembro, de cara, ele já vira um caso de dimensão nacional, ou vai ser aos poucos? Sim, no outro dia, eu tava indo pro... A gente tava indo pro velório, o jornal me ligou. Algum jornal me ligou. Ah, é? Eu falei, nossa, que estranho. O jornal, capa do jornal, no outro dia. Você não imagina, né? Porque fala, como que sabe? Não, e outra, você vai pra sua casa, você tá se preparando, meu pai cuidando da burocracia, de caixão, de... Enfim, o que tem que fazer? Você tá ali num processo de luto, num processo de se preparar pra literalmente se despedir pra nunca mais ver. É. Porque eu não sei se você tem isso, assim, quando você tá com o caixão, você fala assim, nossa, parece que a pessoa ainda tá aqui com você, né? Você fica ali, não? Quando tá aberto, quando tá aberto. Não, quando o caixão tá ali, você tá ali, parece que você tá com a pessoa. Parece que vai se mexer a qualquer momento, é. Você fala, nossa, e aí de repente você fala, nossa, agora acabou, 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 acabou. É nunca mais, nunca mais você vai ver. a sua despedida dela foi quando? Foi quando você encontrou ela ainda com vida ou foi no hospital? Teve um momento, assim, que você se realizou e se despediu dela? Foi quando a médica falou que a gente podia entrar pra se despedir porque ela não tinha sobrevivido. Ali foi a... Foi minha última. Aí você abraça, você fala com ela. É, eu falei pra ela, você pode ir, a mamãe liberta você, você pode ir, vai em paz. que eu vou cuidar das coisas aqui. Que vai ficar tudo bem, eu não sabia como ia ficar tudo bem, mas naquele momento foi o que eu encontrei pra falar dela, pra falar com ela. E aí, no cemitério, no velório, é aquele momento que você quer estar ali do lado do caixão o tempo todo, mas você está exausta porque eu passei a madrugada lá, né? Ela passou a madrugada do domingo pra segunda, até todo o processo burocrático de liberar o corpo e tudo mais e... Eu tenho aqui escondido. E... E meu pai foi cuidar de tudo com uma amiga minha e ainda assim, é aquele lance, o meu pai sempre é o da família que faz toda essa parte burocrática que cuidou. A minha avó tinha falecido em janeiro. E ele que cuidou também? Cuida, meu pai que cuida de tudo. e aí você está sofrendo, morreu uma pessoa da sua família, você tem que cuidar de toda a parte burocrática, você tem que cuidar com carinho, com amor, onde vai ser. É. Então, ele foi fazendo tudo isso, que deve ser uma coisa... Não, Deus me livre. Que é aquele lance assim, quando você enterra uma pessoa que está doente, uma pessoa que está mais velha, então você se prepara, entendeu? e aí de repente ele está enterrando a neta de cinco anos. Exato. E é aquele negócio, né? Um ajuda o outro e é isso, né? Quem vocês tinham era isso. E aí foi esse momento, assim, no hospital parece que foi a minha despedida real dela, quando eu pude ter essa oportunidade. o velório, meu, nossa, Deus me livre. É. Eu não desejo para ninguém. Nem para o meu... Eu não tenho, né? Mas nem para o meu inimigo. É. Paquito, fale. Bora lá. Vamos... É, vamos mudar de assunto. Ó, vamos lá. A Ariane Ferreira, ela falou aqui, Lela, boa noite, assistindo vocês aqui de Portugal, e ela perguntou em qual momento você se convenceu de que tinha sido eles que... Foi antes de surgir alguma coisa ou você teve uma pulga? Não, a hora que eu comecei a desconfiar foi quando a investigação seguiu o seu rumo e aí eles foram presos. Deu a primeira prisão deles, que foi quando eu ainda tinha um contato. Ué? Por que eles foram presos? É isso? Então, eu tinha um contato com o pai dele, né, a gente tava nesse... É bem pouco, mas... Mais formal? É, aí saiu a prisão deles e eles não se entregavam. Aí eu liguei pro pai dele e perguntei, mas o que que tá acontecendo? É. Aí eles estão... Aí ele falou pra mim assim, a gente tá vendo a melhor forma deles se entregarem. Hã? Aí eu fiz... Porque... Vamos lá. Vou te fazer uma pergunta. É. Estão te acusando de uma coisa que você não fez. Certo. O que que você vai fazer? Vou. Eu vou provar por A mais B que não fui eu que fiz isso. Vou lá. Eu vou me entregar pra quem... Eu vou me apresentar onde quer que seja. Vou lá. Então me... Me pergunta. Me pergunta, vou responder... Entra no meu computador, faz não sei o que, Vou responder mil vezes a mesma coisa, vou falar mil vezes a mesma versão. Não tem outra versão. Claro. Eu não vou, não tenho nada pra esconder, eu tô aqui e tal. Vou ver advogado? Aí foi quando virou uma chave na minha visão e na visão da minha família, meu. Alguma coisa... Algo de errado não tá certo nessa história aí. É. Aí vão aparecendo as imagens, a cronologia, as ligações. Aí você fala, meu Deus do céu. O que que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? Já era horrível e agora vai pra um plano absurdo de... Porque aí você tá com a pessoa própria, com a pessoa próxima, o pai, aquele que devia proteger e cuidar. É. Pelo amor de Deus. Aí fica inacreditável. Aí você fica nessa confusão e nessa confusão interna. Porque é um conflito de tipo, eu tô vendo que aquilo é aquilo, mas você não quer acreditar que aquilo é aquilo. Porque você tem a esperança, você fala, não, existe essa terceira pessoa, não é possível, ele contou. Não, ele me falou. Ele veio aqui buscar ela de 15, 15 dias. Eu teria visto. Ele me falou. A família dele tá ali me falando. Aí você fala, meu Deus. Falou que um bandido entrou. É, entrou. E por que que ele jogaria? Qual que foi a história? Eu nem lembro. Não tem história. Não tem, né? Não tem história. Não tem, não. A história não fecha, a história bolada não fecha. E eles não saem da cena do crime. É. E isso é o pior. Quando você não sai da cena do crime e você não explica o que aconteceu no crime, sei lá, vamos lá. Uma pessoa foi assassinada dentro do apartamento, estava lá. Tá. A pessoa é louca, se matou. Você, falando, você dá essa abrição? Não, não. Eu tô criando uma história aqui na minha cabeça. Você tá num apartamento, você tá com um amigo seu dentro do apartamento. Se o seu amigo é louco... E ele se mata. Sei lá, ele se mata, se esfaqueia, sei lá. E tá lá caído. E você tá dentro do apartamento. É. A polícia vai desconfiar de quem? Claro, você é o primeiro suspeito. Você é o primeiro suspeito. Aí você tem que explicar... Você vai da sua versão. Cara, não vi, não tava com ele, ele tava no outro quarto, ele se matou, depois eu vi, tal, tal, tal. Aquela sua história, aquela sua história é do começo ao fim. até você morrer, aquela história, e ela tem uma cronologia. Você não sai de lá, mas você vai provar que você não tava lá, que não tem indício, que não tem marca sua. Me pergunta 10 mil vezes. 10 mil vezes a mesma coisa você vai responder. Detalhes eu vou falar. Quem não sai da cena do crime não consegue explicar a mesma versão. Não existe crime perfeito. É. Você não... Daqui a pouco, você lembrou de um detalhe, ah, eu vou contar agora isso. Pra eles não desconfiarem disso. Você não sai da cena do crime, então a coisa fica feia. É. Já deve ter perguntado várias vezes, mas nunca ela reclamou de espancamento, de nada. Não, não imagina. Nada, né? Não, se ela reclamar de espancamento ia ser espancado. É, e ia pedir... Exatamente. Exatamente. Aí é o que eu falo, se reclamar de espancamento ia ser espancado. É. Óbvio que não podia não ser, mas... E eu vi você falando, claro que você não deve se culpar por isso, mas não era pra ele levar, né, naquele dia. Naquele dia. Tinha uma excursão? É, ela tinha um passeio da escola que eu falhei, perdi o prazo, tentei ligar na escola, negociar, mas não tinha mais vaga no ônibus. E aí eu perguntei o que ela queria fazer, ela falou que ela queria ir pra lá. Ela falou? Falou. Então. É isso. Porque aí eu te falo, como é que você vai desconfiar? O que você vai fazer? O que você vai falar? Não, filha, você não vai de jeito nenhum. Você não vai porque eu vou te impedir de fazer o que você gosta. Exato. O pior é, não, eu não quero ir nunca mais, eu não gosto, eu não quero. E nunca teve esse papo? Não. Fala, Paquito. Ó, Ana Jesus mandou mais uma aqui. Ela perguntou. A Ana tá? Ela mandou, logo após a repercussão nacional do caso e da prisão do casal, alguém da família Nardone entrou em contato com você pra pedir ajuda de alguma forma pra livrar a cara deles? Ô, Paquito. Ana. Ana, Ana, Ana. Ana, me ajuda, né? Me ajuda. Me ajuda a te ajudar. É. Ó, a Gisele de Santos mandou lá da Espanha, inclusive eu acho que ela não é brasileira, vocês vão entender aqui, mas ela mandou, Carolina, a sua pequena Angel hoje é uma estrela que brilha feliz aí. Ela escreveu em espanhol ou meio misturado? Acho que ela escreveu no Google Tradutor. Tá. Então agora eu quero que você leia em espanhol. É, espanholi. Mas ela mandou em português. Ah, ela já fez a tradução. É, ela mandou do Google Tradutor, português do Google Tradutor, entendeu? E você tá traduzindo porque a tradução tá horrível. É, o Google Tradutor é meio complicado. Ela mandou, Carolina, sua pequena Angel hoje é uma estrelinha que brilha feliz ao ver você seguir. Uma estrela que está no coração de todos nós. Um beijo no coração, Gisele from Spain. Um beijo, Gisele. Beijos. Beijos. A Pri Araújo pediu pra perguntar se você teve alguma experiência sobrenatural depois do desencarne da sua filha. Se a sua filha chegou a fazer algum contato com você depois. Não. É um sonho, né? Não, já sonhei com ela, mas assim, eu tenho, eu nunca tive um sonho, é, eu tava conversando com um cara que trabalha comigo sobre isso um dia, sobre sonhos, assim, ele tem sonhos muito reais, assim. Mas com o que? Não, com histórias dele, não com a história da minha filha, com histórias dele e tal. E eu nunca tive um sonho com ela ainda, infelizmente, eu não tive essa oportunidade de sonhar um sonho bom, algo assim, nossa, a gente tá se encontrando, a gente tá se abraçando. Os sonhos que eu tenho com ela, que eu já tive, são os sonhos dos quais eu tenho que lutar, tipo, não lutar, lutar e batalhar pra encontrar com ela. Sei. Aquele sonho que você tem uma dificuldade, tudo acontece e é difícil. Eu não consigo encontrar com ela, é como se ele, se ela tivesse na posse deles, da família dele. Na posse? É, tipo, com eles, e na casa deles ou na escola, e eu tentasse lutar, eu falava, eu sou sua mãe, eu quero te ver, e aí, e eu não conseguisse encontrar com ela por conta dessa blindagem que eles faziam com ela, assim, os meus sonhos... Você chegou a falar pra psicóloga se tem alguma explicação, se tem uma... Não. Se tem essas coisas de significado? não, não sei qual o significado, mas eu já tive sonhos nesse nível, assim, de não conseguir chegar até ela, mas eu tenho fé que esse sonho desse abraço vai acontecer. Você me conta depois? Conto, te ligo. Tá. Quero saber porque eu acho, eu não consigo entender qual é a lógica de sonho, assim, mas é estranho, né? Às vezes você sonha com umas coisas que... uns lugares que você conhece, mas nunca foi, não sei. Fala, Paquito. Mas ela falou de coisas sobrenaturais. Não, nunca tive nada sobrenatural. E a Suzy Francine perguntou se é verdade aqui o que ela ouviu de que o pai e a madrasta usavam substâncias ilícitas, assim, tipo drogas. Tóxicos. Tem alguma coisa sobre? Não sei. Não duvido, mas não sei, né? Não, não sou eu que vou... Será capaz da gente até ser processado por então? Não, eu não... Não sabemos, entendeu? Próxima, Marquito. Próxima. Marquito. É Marquito. Eu gostei do Marquito. Eu gostei do Marquito. só posso te falar, Marquito foi o médico que eu levei meu pai. Eu que penso no Marquito lá do Silvio Santos, né? Não é? E tem o Marquito da Federal que a gente já entrevistou também, né? É verdade, é verdade. Desculpa. Sem problema. Nem é o nome dele, Paquito. É João Baroni. Isso aí. Ou Paquito. Desculpa. É o Michel Teló da Shopee. Ó, a Juliana perguntou se você tem vontade de falar algo pro casal e qual o sentimento que você tem por eles hoje. Se é raiva, ódio, indiferença, indiferença, se você já conseguiu perdoar eles. Zero de vontade de falar com eles. O quê? Zero de vontade de mandar mensagem pra eles, não tenho nada pra falar com eles. Não quero nem que ele me explique hoje o que... De ódio foi pra indiferença ou é o quê? Tipo, tanto faz. Segue aí. É? Não sei, eu não sei nem te explicar. Mas ódio já passou, com certeza. É, não, não tenho. Não tenho ódio, eu acho que, puta. Lá atrás, eu tô falando. Sim, mas eu digo assim, cara, não vale nem a pena ter meu sentimento. É porque o ódio ainda é um sentimento, né? Nem o meu sentimento de dó, eles merecem. Dó também não, né? Não, dó de, nossa, eu tenho pena dele. Não. Não, não é pena que ele é um coitado. Ah, tá. Tipo, quando você fala pra pessoa, nossa, você tinha pena de você. Ah, nesse sentido. nem esse meu sentimento, eles merecem. Nada. Não, zero vontade de perguntar, de falar, de saber, de, de, de falar, cara, me conta, por favor. Hoje, 15 anos depois, talvez um dia eu já tivesse essa curiosidade. 15 anos depois? É, é muito tempo. Fala, Marquito. Marquito. Desculpa. Não, relaxa, relaxa. Paquito, Marquito, que já te chamaram de outra coisa. você acha que errar o meu nome é uma coisa que eu vou ficar chateado, com o tanto que esse cara aqui faz de maldade, sapecagens comigo aí todo dia. E você não devolve? Não, eu sou um cara... O que você falou outro dia, que eu era tão velho que... Ah, que você assistiu Família Dinossauro no teatro? É. Vocês riem, todo mundo rindo. que o meu RG em algarismo romano, que eu vi arco-íris em preto e branco... Pergunta pro Marquito se ele sabe o que é SIC. Sabe o que é SIC? Boa pergunta. Ah, para. Pergunta pra tua mãe o que é SIC. A minha estagiária não sabe o que é SIC. A minha sobrinha não sabe o que é SIC. Não sabe o que é SIC. Sabe CPF? Antigamente era SIC. Era SIC. Antigamente era Light. Você pegou a época da Light? Sim. Da Luz? Não, que a sua mãe fala, desliga, não sou sócia da Light. Exato, meu pai fala, não sou sócia da Light. Exatamente. Gente, eu não sou velha, mas ó, vocês estão me... O Vilela, quando ele começou a carreira dele como desenhista, ele não podia errar não, porque ainda não tinham inventado a borracha. Inclusive, ele desenhou o projeto das pirâmides do Egito. O pessoal fala que não existia matéria de história quando eu estava na escola, né? É, não tinha acontecido a história ainda. Carol, o que mais que você quer falar? Fica à vontade aí, porque eu tenho as três perguntas finais e eu queria que você abrisse o coração. Essas três perguntas finais, eu sofri com elas. Eu já decorei, já nem lembro mais quais elas são. Não, mas eu não... Mas obrigado por ter vindo, eu acho que eu é que agradeço. abriu seu coração, contar da tua vida. Obrigada por essa oportunidade, obrigada pelo Papo Leve, pela... Foi bacana. Eu estava falando para os meninos, eu não era muito desse mundo de podcast, nunca nem me vi sentando num podcast, né? Quem sou eu na fila do pão para estar aqui sentada, né? Mas você sabe que você acabou querendo ou não sendo um exemplo de resistência, resiliência e tudo e faz diferença você falar essas coisas porque as pessoas passam por dificuldades e elas realizam assim, tipo, olha o que ela passou, olha como ela está, eu vou passar por isso, eu vou superar, entendeu? Eu recebo muitas mensagens assim e graças a Deus até hoje desde que eu optei porque quando eu fui lá no Tica eu falei que eu não tinha rede social aberta. E não tinha? Não tinha mesmo. Sempre optei pela minha vida privada, pelo meu... E assim, dado o documentário, dado a repercussão que teve lá, eu falei, poxa, as pessoas querem tanto saber, tanto ver hoje a rede social, ela é realmente tanto para muito bem enquanto para o mal, tem para tudo. E aí eu achei que isso pudesse acontecer, quando eu criei, aí foi acho que no outro dia as pessoas, não, isso é fake, isso é mentira, ela falou ontem que não tinha, aí eu tive que falar, não pessoal, aí fiz uma livezinha lá no... É arroba? É. Ana Carolina Oliveira underline oficial. Tá vendo como você não manja de rede social? Não, mas é nada. Olha o tamanho do nome. Mas como é que eu vou colocar? Tem um monte de Ana Carolina lá de perfil de homenagem. Ah, é? Já tem? Tem um monte. Ana Carolina... Não tinha... Vou criar um menor. Carol Oliveira oficial. É, né? Eu vou mudar. Dá para mudar, deixa um menorzinho assim. Não, mas então, é porque Ana Carolina... Putz, tem de monte. Não, Ana Carolina Oliveira é o nome que as pessoas me conhecem. É. Olha você já estragando o negócio todo lá. É. Mas enfim, se eu mudar para Carol Oliveira oficial... Não, mas o pessoal acha. Vai me achar também. Acho. E assim, as mensagens de carinho... Então, isso que eu ia falar. O que o pessoal fala? Então, assim, são de diversos. Ah, me ajuda. Ah, perdi... Também tem um caso trágico. Eu também já perdi um filho. Nossa, você que me inspirou. Na época, eu era muito... Tem muita... Muito adolescente que na época era muito jovem e hoje, sabe a história? Hoje é mãe. Então, assim, tem diversas histórias lá, mas eu não recebi nenhum... Graças a Deus, né? Mas também eu sei que faz parte nenhuma... É. Nenhum hate ainda. Nenhum... Tá, tem dez dias de página. Eu acho que pode surgir. E já vi muitas mensagens. Ah, ela desistiu de fazer o documentário. Ah, depois... Óbvio, pensou só em ficar muito rica. Gente, eu gostaria de ter ficado muito rica, mas eu não fiquei. Ah, isso... Então, assim... Eu sei hoje filtrar isso. Claro. Faz parte. Existem as pessoas escondidas atrás das telas corajosas e você deve saber muito mais que eu sobre isso. Então, assim, eu quero agradecer muito esse carinho que eu estou recebendo. não é algo controlável que dá para responder as pessoas e conversar. Não, mas um volume. Porque o volume é muito alto. Mas foi tanto carinho e é o que eu falo. Como é que eu consegui? Foi mais carinho. Você se surpreendeu? Não. Desde a época, né? Com essa vontade, com essa força que as pessoas, sem elas saberem, te dão. Você fala assim, pô, se as pessoas estão lá lutando, se elas querem, por que eu não vou com elas? Por que eu não vou lutar? Isso é a parte que dá esperança também, né? É isso. Porque se a gente falou no começo do papo aqui das coisas que deixam a gente triste, ainda tem muita gente boa no mundo. Tem muita gente boa e eu tenho muita fé. Também. Eu tenho muita fé que a gente vai ser melhor. Que as pessoas vão ser melhores. A gente tem que fazer nossos filhos serem melhor do que isso. Desse mal que está rodeando o mundo cada vez mais. Eu acho. E que é barulhento, né? O mal é muito barulhento. E eu falo para o meu filho, a gente, mãe, vamos rezar, vamos. Aí vai nosso, ave maria. Aí ele não gosta de falar, né? Sou eu que tenho que fazer oração, agradecer e tal. De vez em quando ele fala, eu não quero ter sonhos ruins, eu só quero ter sonhos bons. Ele fala isso. É, porque ele não quer ter pesadelo. Eu preciso orar por isso também. E aí eu falo assim, obrigada, meu Deus, pela oportunidade de mais um dia de vida. Que o Senhor sempre nos caminhe pelo caminho do bem, pelo caminho da fé. Que você guie todas as pessoas do mundo por esse mesmo caminho. Então assim, é uma sementinha que você vai plantando. Também acho. É uma oração por noite. Não dá trabalho. É. Então, você se manter... Porque é muito fácil você se manter na fé quando tá tudo 12 por 8. Exato. E você perder a fé quando algo te abala fortemente. Então assim, o que eu tento passar pros meus filhos todos os dias, é que a gente tem que ter fé. A gente tem que rezar. A gente tem que pedir pra Deus, nem que seja pra joelhar. Agradecer. Principalmente agradecer. Porque as pessoas só procuram Deus no desespero. É. E a hora que tá tudo 12 por 8, ajoelhar e falar obrigada, meu Deus, pela minha casa, pela minha cama, nesse frio. Obrigado pelo meu cobertor. Obrigado pelo meu conforto. É. As pessoas esquecem. Porque a nossa rotina é tão insana que a gente esquece de fazer isso. A gente acaba esmagando. E agradeço, assim, imensamente o carinho que eu venho recebendo. Que as mensagens bonitas que... E a Ângela me fala assim, ela olha o Instagram e ela fala amiga, eu tô impressionada com a quantidade de mensagem bonita. Com a quantidade de mensagem linda, esse carinho que você tá recebendo. Eu fico emocionada. E é verdade. Tem mensagem que eu leio que me deixa extremamente emocionada. Putz, que bom. E você acha que você consegue... Tem conseguido passar uma leveza pros teus filhos e não ser aquela super protetora, sabe? Porque é difícil, né? Você tem conseguido... Eu sempre fui, nunca fui... Nunca fui... Nunca fui... É? Nunca fui. Não é... Eu não consigo ser assim. Não sou eu. É mesmo? Não consigo. Que bom. Eles não são obrigados a carregar essa carga emocional. Porque ia ser difícil pra eles, né? Já é difícil, porque assim, sentimentalmente, quando você tá gestante, já é... A carga já tá ali. É. Você já tá transmitindo todos os seus sentimentos pra criança. E eu... Nossa, eu sou muito leve com eles. Não sou... Nossa, não, vocês não vão. Vocês são só meus. Agora eu preciso proteger vocês. Isso não pode acontecer comigo de novo. Óbvio que não pode acontecer comigo de novo. Claro, mas... Mas eu não sou a louca... Não... Acho que não sou, né? Não me vejo dessa forma. Lá lá. Bem ou bom. Então tá bom. Giovana. Olha, eu vou te contar. Uma vez eu tava no shopping. Eu, a Giovana e as crianças. Aí a moça falou que... Ai, são seus filhos. Eu falei... Nossa, a Giovana sou muito jovem. Você vê? Os filhos dela. Eu sou muito jovem. E de planos pro futuro? O que você espera da vida agora? Cara, eu tenho uma... Viver o dia a dia? Curtir a... Viver, eu tenho... Meu trabalho, trabalho... Teu marido faz o que? Meu marido trabalha em banco também. Em banco também. É... Putz, é viver. Dar uma vida tranquila. Uma vida leve pros meus filhos. Ensinar princípios. Ensinar valores. Hoje a minha meta é fazer meus filhos serem felizes. Terem amigos. Terem uma vida saudável. Terem uma vida... Uma vida tranquila. Eu quero ter uma vida em paz, assim. Eu acho que já passei por uma fase muito ruim. Muito difícil. Muito torturante. Procurei refazer minha vida. Graças a Deus. Eu tenho uma vida maravilhosa. Não tenho do que reclamar hoje da minha vida. Quando que você conheceu o seu marido? Conheci meu marido em 2010. É? Logo... Logo depois do julgamento. Conheci ele em maio. Aí em junho eu viajei. Fui morar fora. Fiquei seis meses fora. Fui? Fui pra Califórnia. Tá. Você pensou em morar fora? Então, eu pensei, mas eu deixei meu emprego aqui, né? Eles me deram uma licença não remunerada. Aí eu fui morar fora. E aí, nesses seis meses, a minha diretora lá do RH falou, olha, eu poderia até te dar mais seis meses. É o máximo até você tomar uma decisão de voltar ou não. É. Aí pensei em não voltar. Putz, tava lá incrível, né? Tava bom. Não, não foi. Assim, eu pensava, eu tenho o meu trabalho. Eu, porra, tô vivendo essa vida aqui, esse sonho. Nunca tinha nem saído do Brasil. É? Foi a primeira vez. Primeira vez que eu saí do Brasil. Eu já saí pra... Califórnia. Aí, putz, viajei, trabalhei lá. Ah, é? Fiz uns bicos lá pra poder viajar. Sim. Viajei por lá, fui conhecer a Disney, fui conhecer... Fui no show da Ivete Sangala em Nova York, no Madison Square. Tive a oportunidade de ir pro Avaí. Tudo isso fazendo faxina lá. É mesmo? Fiz faxina, ganhei meu dinheiro pra poder viajar. Foi uma época demais. Foi incrível conhecer esses lugares. Eu não tinha nem saído, de repente eu tava viajando pra um monte de lugar. E aí, fiz essa conexão comigo mesma e voltei. Voltei com meu marido, meu marido foi lá me buscar nos últimos meses que eu tava lá. Você já tinha conhecido ele, então, antes de viajar? Então, eu conheci ele em maio. Tá. Em junho eu fui viajar. Ah! Aí eu fiquei até dezembro. E ele ficou esperando? Ficou. Ficamos lá se falando. E aí, em dezembro, ele foi pra lá. Aí a gente viajou pra lá, um pouco por lá, e a gente voltou junto. Foi me resgatar. Senão eu não voltava. Mentira. Aí ele foi me resgatar, a gente voltou junto. Eu admiro esse cara. Admiro, né? Porque... Não, é... Imagina, né? Tem... É uma história, né? É. Ele foi... Foi bem guerreiro. Não é? Não, guerreiro não. De... Não, de assumir o BO. É, a gente sumiu o BO e fala, tamo junto e é isso aí. E vamos pra frente, assim. Óbvio que eu... Assim, difícil tá no sentimento dele e dizer exatamente o que ele sentia, mas imagino que... Imagino ele pensando, porra, tudo isso, toda essa história. Apesar de que quando ele chegou, já era uma história encerrada. Exato, exato. Existia a Ana Carolina Oliveira, mãe da Isabela, mas eu já era a Carol de novo. É. Já tinha voltado a ser a Carol. Já tinha terminado julgamento e tudo mais. Então, ele me pegou ainda numa fase mais leve. Eu nem conhecia ele nesse tempo processual aí. Entendi. Que talvez teria sido infinitamente mais difícil. É. E aquele no... Foi no documentário. Foi no documentário. Que eu não sabia disso. Você falou, né? Que vários... É, ficou presa quatro dias lá. Isso foi uma maldade? Uma brecha? Por que fizeram isso? Qual que foi o contexto? É, o advogado falou até no... Ah, né? A ideia dele não era fazer uma criação nenhuma. Era o quê? O que eu ia fazer de frente a frente com ele? Nada. É. Era que a mãe dela, extremamente emocional ali, não estivesse no júri. Não participasse. Pra não influenciar o... É, eu ia estar de cara, né? Com os jurados. Ali o tempo todo, me emocionando e chorando e tal. E eles entenderam que eles não queriam essa influência. Pelo que eu entendi. Então, mas... Por que que não deixaram você ir pra casa? Não, ele não pode me impedir. Ah, o único forma de impedir é... Era que eu ficasse lá para uma possível acariação. Ah, foi. Então, essa é a justificativa. Então, eu não posso ir pra casa. Ah, entendi. Se ele quer fazer isso comigo, se o julgamento durasse um mês... Você ia ter que... Ia ter que ficar lá um mês. Ah, então... O jurado não vai pra casa também. É, agora entendi. O jurado fica numa salinha lá no... Se você fosse pra casa, ele não tinha como te impedir de... De voltar. Ah, ele não pode me impedir o meu direito de ir e vir e fazer o que eu quiser lá e eu posso ir. Então, a forma... E aí fica o que? Numa sala? Num quartinho lá. Sem televisão? Sem internet? Sem nada. Não, naquela época, mal é mal ele tinha internet, né? Mas, sem nada. Só um livro. Sem pai? Sem poder ler. Quer dizer, um livro que você não tem nem cabeça pra ler. Exato. Quatro dias. Sem celular. Não tem nada. Você não pode levar nada. Eles pegam tudo seu e você tem que ficar lá esperando. A pessoa te traz comida. E assim, eu não podia nem ter acesso ou contato com os jurados, né? Porque assim, fica... Os quartos são um do lado do outro, perto. Então, eu não posso ter contato... Circular por fora. Circular ali. Ou, ah, nossa, eu quero ir lá respirar agora lá fora. Não. Nem isso. Não. Deve ter sido... Torturante. É, torturante isso daí. Cara, como eu te falei, agradecer muito a tua presença. Eu, assim como milhares de pessoas, acompanhei. Senti um mínimo, assim, da sua dor. Porque é impossível isso, né? Mas, sendo pai, a gente fica muito mais próximo. Te agradecer demais e fazer as perguntas. A primeira pergunta que eu faço pra todo mundo... Com certeza você já respondeu, né? Porque eu sempre peço pras pessoas me falarem qual foi o momento mais difícil da vida deles. Pra mim é muito claro, né? E não sei se você quer acrescentar alguma coisa. Mas é uma pergunta que eu sempre falo. A pergunta foi... Na hora do almoço, eu tava com o pessoal que trabalha comigo e falo... Gente, ele vai perguntar isso. Como é que eu vou responder? Mas a resposta já é... É o podcast inteiro, né? Exato. É o assunto. E essa pergunta assistam daqui pra trás. Vocês vão responder. Exato. Eu vou entender. A segunda pergunta é a seguinte. A gente também vai morrer um dia. Você sabe disso, né? E eu não sei a tua fé, como que é, o que você acredita que a gente vai depois e tal. Mas esse programa, ele vai ficar... Vai sobreviver a gente. E o pessoal pode voltar daqui 249 anos no futuro. Pra querer saber quais seriam as suas últimas palavras. O que você deixaria pro mundo se você optasse? Nossa, essa foi difícil. Eu não consegui bolar uma coisa muito... Mas assim, uma coisa que eu falei e acho que ficou é assim. Eu não vim pra cá a passeio. Não vim nesse mundo a passeio. Tem que ter algum propósito. Eu vim com um propósito. E se fosse pra mandar essa mensagem... E se Deus me deu essa meta... Esse... Esse... Falar... Vai lá. Arrasa e... Desce lá e arrasa. Mas assim, seria... Se é pra mandar uma mensagem, que seja uma mensagem pro mundo. Claro. Que eu... Que eu... Assim... Não sei nem dizer qual seria a minha última frase ou a minha última mensagem, mas... Algo que dissesse sobre... Putz... É muito difícil, né? Essa pergunta. Eu fiquei matutando ela, assim... Durante muito tempo, mas... Que as pessoas tenham fé e que tenham amor, porque é isso que move todo mundo. Mesmo que elas queiram fugir disso, que elas se mantenham sempre na fé e no amor. Que elas vão chegar onde elas querem. Amém. Amém. E a terceira pergunta... Eu ouvi amém? Hã? Eu ouvi amém? Eu ouvi um amém. E a terceira pergunta é... A gente, no começo do papo aqui, a gente levantou várias questões, né? Questãs. Várias dúvidas. Eu queria que você dividisse alguma que você... Esteja pensando hoje em dia que não seja aquelas que a gente falou, né? Alguma dúvida que você tenha, um questionamento. Divide com a gente. Não pode ser o que a gente falou, porque o meu questionamento é hoje. É aquele mesmo, né? O meu. Que eu... Eu falo sobre isso todo dia. Quando eu vejo uma televisão, quando eu abro a internet e vejo. Por quê? Não, não é nem sobre o porquê aconteceu. O que está acontecendo com as pessoas. Voltem para as suas casas. Voltem para as suas casinhas. O que está acontecendo? Por favor, gente. Pede ajuda. Não façam isso. Tem sempre alguém que vai sofrer. Alguém que vai... Chega. Não dá mais. Não dá mais pra ver assim. Óbvio que ninguém vive um mundo de rosas. Nossa, tá tudo perfeito. Tudo maravilhoso. Nossa, muito longe de me empregar a perfeição. Mas assim, o que está acontecendo? O que está acontecendo com o mundo? Por quê? É, acho que era essa a minha... Não sei se eu fui clara nas suas perguntas aí, mas acho que é isso. Não, é isso. Paquito. É contigo, Paquito. Galera, é o seguinte. Marquito. Desculpa. A partir de agora é Marquito. Isso, galera. É o seguinte. Se você chegou até aqui, não deu seu like ainda, você está moscando muito. Então dá um like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho para sempre ficar sabendo de todas as nossas lives aqui, tá certo? E aí, para quem chegou até aqui junto com a gente, para provar para a gente que chegou até o final, comenta aí para a gente. Marquito. Marquito. Exatamente. Escreva o Marquito nos comentários que a gente sabe. Como diz a minha filha, se inscreve no canal e bola lá. Bola lá. Bola lá. Bola lá, gente, se a gente pode dizer alguma coisa que você assistiu até agora, é isso. Não tem momento para você dizer eu te amo, reataco alguém que você está brigado, faz agora. A gente já é perfeito, fica com raiva. Você fala, não, não vou. Vai lá e fala, fala. Tem que resolver, resolve seus problemas aí. Exato. E de preferência com amor e com fé. Exato. Certo. Obrigado todos vocês que vieram aqui com a gente. Fiquem com Deus. Beijo no cotovelo. Tchau. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.